Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Matheus Salvadori. E aí, cara, obrigado por ter aceito o convite. Eu tava falando pra você que, pô, o seu canal é um dos que eu mais tô gostando de assistir, então eu tô feliz que você veio aí. Eu que agradeço. Quando eu recebi o convite, nossa, né, o Lutz Podcast que eu acompanho, então me convidou muito massa. Eu nem sabia que você acompanhava, cara, que doideira isso. E curto muito a proposta desse podcast, que é a questão do conhecimento, que é a questão de sabedoria, conhecimento, pra vida, né, então eu acho bem massa mesmo. Que massa, cara, eu fiquei muito feliz. Tem um presentinho aqui pra você, cara, da Insider, que tá patrocinando o episódio de hoje. Eu sei que você também é um cara que gosta de treinar, né, que acho que faz parte da vida intelectual cuidar do corpo também. Então, essas roupas da Insider, assim, tem uma tecnologia que facilita demais o treino, ela não esquenta tanto, ela, bom, não precisa passar, ela não desbota, não esquenta no sol, então, é, todo mundo que usa fala que é a melhor camiseta que eles já usaram, eu gostava, sempre gostei de usar, e agora que eles estão patrocinando aqui, eu fico bem feliz. Então, é isso. Valeu mesmo. Obrigado. Usarei muito. Boa. Depois me fala o que você achou. Tá. Porque eu gosto de saber a opinião pro povo ver que eu não tô mentindo, porque é real mesmo, é uma camiseta muito boa. Mas, e, algo engraçado, né, porque eu acompanho os podcasts daqui e eu vi que... Pô, eu vou ganhar uma também, né, eu vou ganhar uma. Ganhou, cara. E aí, o primeiro link da descrição, então, é o site da Insider, vocês têm 12% de desconto em todo o site, se usar o cupom LUTS12, tá bom? Então, vão lá, dêem uma olhada, tem todas as cores, tem, enfim, todos os tipos de roupa que vocês imaginaram. Bom, cara, vamos nessa. Se apresenta um pouco pro pessoal, né, você dá aula em faculdade, você tem doutorado, né, então, dá um background assim de você. Bom, então, eu saí de uma cidadezinha lá do interior, né, chamada Coronel Pilar, no Rio Grande do Sul. Aí, resumindo, eu saí com 14 anos, fui pro seminário. Aí, eu tinha decidido ser padre. Aí, fui pra Caxias do Sul, que era a diocese lá de Coronel Pilar, porque o seminarista sempre tá vinculado à diocese, né, então, tu vai pro seminário da diocese, que era Caxias do Sul. Entrei com 14 anos, fiquei 5 anos e meio, mais ou menos, um pouco menos, 5 anos e 3 meses no seminário. E, nesse período de seminário, então, foi que eu aprendi a gostar de estudar, que eu aprendi a gostar de ler e tal. Mas aí, chegou o momento, nesses 5 anos e pouco, que eu decidi sair e seguir outro caminho, né. Teve um motivo específico que foi você sair? Foi de escolha mesmo. Quando eu entrei, eu tinha 14. Eu queria ser padre desde os 8, mais ou menos. A minha ideia era ser padre, mas eu fui amadurecendo, fui entendendo o que eu queria mesmo da vida e tal. E aí, quando eu tinha 20, 21 anos, eu tava... Quando eu saí, eu tava no primeiro ano de filosofia, na faculdade. Aí, eu percebi que eu me encaixava mais como... Em outra área, não como padre. E aí, eu pensei que uma das possibilidades... Eu não tinha certo isso ainda, que era a docência, que era ser professor, né. Até porque eu sempre fui tímido, então, talvez eu não achava que seria possível. Mas, curtia muito estudar, curtia muito ler, então... E aí, então, eu decidi sair, continuar a faculdade e decidi o que ia fazer, né. Então, tirar um período sabático, porque no seminário, de certa forma, tu tá muito inserido naquele contexto e tu não consegue ver outras possibilidades, porque é aquilo, é uma rotina muito dura, de acordar, dormir, é tudo certinho. E entender se era, de fato, aquilo, eu pensei, bom, eu vou entender se eu quero ser padre fora do seminário, né. Porque eu tava em muita crise na época. E todo mundo passa por uma crise, né. Alguns continuam, alguns não têm, na verdade, crise, porque eu acho que já sabem desde o início que querem ser padre. Mas eu passei por essa crise e decidi sair pra pensar melhor sobre a vida. Tirar um período sabático. Mas eu continuei estudando, né. Aí eu concluí a filosofia. Aí, depois de concluir a filosofia, eu tirei mais um ano sabático. Pô, disso, o que eu vou fazer da vida? Aí, tu tá formado, tu passou pelo seminário, mas tu não sabe se tu quer ser padre, se tu quer voltar. Eu acho que naquela época eu já tinha desistido. Mas também eu não sabia se eu queria a docência. Então, eu fiquei um ano parado decidindo o que ia fazer da vida. E nesse ano, de crise profunda, assim, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, aí eu decidi, então, no final daquele ano, não, vou pra docência, vou pro mestrado, vou pro doutorado. Isso foi na metade do ano. Aí, eu fiz a prova pro mestrado, né, na PUC. Isso, eu morava em Caxias, no seminário, né. Daí, eu fui pra Porto Alegre. Aí, eu decidi, não, vou pra docência, vou pra pesquisa. Porque o que eu curtia fazer era estudar. Pô, eu não quero trabalhar numa empresa, eu não quero... O que eu curtia, até é uma brincadeira aqui, né, sempre falavam meus pais, meus tios, né. Pô, mas esse aí pra trabalhar não vai, né, o negócio dele é estudar, né. E o meu avô, ah, inclusive eu morei dos nove anos até os quatorze com o meu avô e minha avó, né. Saí da casa dos pais bem cedo, né. Eu fui lá com o avô e a avó. E o meu avô, principalmente o meu avô, sempre me incentivou muito pra estudar. Tu tem que estudar, tu tem que estudar, porque é isso aí, né. E eu fui criando esse gosto no seminário, porque tinha uma rotina muito pesada, né, de estudos. Então, eu curtia e vi que talvez esse era o caminho. Enfim, nesse ano de crise, então, eu percebi que, pô, eu não quero trabalhar naquilo, não quero nem em outro lugar. Tinha pensado em medicina, por exemplo, né, que coisas que passam pela cabeça de todo mundo, medicina, que daí que eu espaco. Mas eu pensava, pô, vou fazer medicina, mas o que eu curto é ler filosofia, por exemplo. Quando eu vou ter tempo pra ler filosofia, fazendo medicina? É impossível. Eu vou ganhar o quê? 20 minutos por dia pra isso? Aí foi que eu me toquei, né. O que eu curto mesmo é esse mundo da filosofia. De estudos, de leitura, da docência, da pesquisa, da escrita. Pô, eu já tava formado. O caminho era bem mais fácil. E era um mundo que eu curtia. Então, eu decidi, mestrado, eu fui mestrado, depois doutorado. Aí, quando eu terminei o mestrado, foi bem louco, porque na mesma semana que eu defendi a dissertação de mestrado, eu defendi ela. Eu fiz a prova pra seleção de doutorado, na mesma semana. Fui aprovado. Passei pelo... Fui aprovado na dissertação. Fui aprovado pra seleção do doutorado. E fui chamado pra ser professor substituto da universidade que eu tô até hoje. Então, foi uma semana maluca, porque eu terminei o mestrado, comecei o doutorado, e comecei a dar aula na faculdade. Que massa. Então, daí eu assumi... É. E aí, depois fiz concurso na faculdade, um ano depois e tal. E tô lá, 12 anos. Cara, que massa. Eu acho que, se eu tivesse seguido o meu coração, eu também teria ido pra filosofia, cara. Mas existe uma pressão, né, da sociedade de achar que não é importante, né? Ou mesmo a gente não consegue enxergar, assim, tá, o que que isso vai... Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Ah, é. Verdade. É algo que vivem me perguntando, né? Pô. Abra a caixinha no Instagram. E aí? Dá pra viver? Dá pra viver de filosofia? E sim, a possibilidade é gigantesca. Hoje, com a internet, então nem se fala, né? Mas mesmo sem internet, a docência, a pesquisa, há muitas portas. Mas o pessoal, de modo geral, não sabe, né? Dessas possibilidades. Até porque é algo muito desse mundo, né? Da pesquisa. Então, é possível viver? Com certeza é possível. Mas tem esse lance que tu falou, né? De considerar ela inútil. Pô, é um saber inútil. Então, é bem melhor fazer um curso que, de fato, é útil pra sociedade. Então, tem esse debate do útil e inútil. E como é que você enxerga isso, cara? Bom, aqui é muito simples. A resposta é muito simples. Porque toda vez que nós falamos que a filosofia é inútil, né? A gente pode falar que os saberes humanísticos são inúteis. Pra que serve a literatura? Pra que serve a história? Pra que serve os saberes que formam esse laço da humanidade? A filosofia não é uma ciência. Mas é um tipo de saber que também tá... É comumente vinculado às ciências humanas, né? Mas ela não é uma ciência. Mas quando tu pensa em filosofia, é uma humana, né? Diferente da natural, da exata. Então, sobre a questão da utilidade, quando se pensa sobre isso, sempre se pensa no lado pragmático. No sentido de que é útil aquilo que eu vou utilizar. Então, é útil o celular porque eu vou utilizar. É útil o martelo porque eu preciso... Agora, uma sinfonia não é útil. O que eu vou fazer com a... Martelo eu preciso pra pregar, né? Agora, sinfonia não. Então, dá pra fazer essa relação entre filosofia e direito, medicina, engenharia. Ah, filosofia é inútil porque o que tu vai fazer com filosofia, né? Direito tu precisa. Medicina tu precisa. Engenharia tu precisa. Mas filosofia não. Aí tu joga ela pro saco da inutilidade. O saber especulativo, como diria o Aristóteles, é o mais útil dos saberes. Por quê? Porque ele é a base do saber prático. Então, se nós pensarmos nesse sentido de saber especulativo e prático, essas áreas que eu citei são saberes práticos. E na base delas há um saber especulativo. E aí tá a filosofia. Então, aquilo que sempre se diz, né? A filosofia é a mãe dos saberes. A filosofia é a mãe das ciências. É real. Por quê? Porque lá atrás, quando ela surgiu, lá no século VI a.C., tem essa passagem do mito pro Logos, da mitologia grega, na época, pro Logos. E o primeiro filósofo foi o Tales de Mileto, que instaura a investigação pelo Logos, buscando a Arqué. Então, os primeiros filósofos são os chamados da Fisis, da natureza. Porque eles investigavam o princípio unificador do mundo. Porque antes tudo era explicado pelo mito. Não, o deus tal que fez tal coisa. Ah, chove porque o deus tal. Existe guerra porque há o deus tal. E depois, quando há essa... E aqui já vai outro debate, né? Se há uma continuidade do mito pro Logos ou há uma ruptura. Há pensadores que dizem que há uma continuidade, né? Há outros que dizem que há uma ruptura, né? Então, enfim, aqui há outro debate que dá pra fazer. Mas, de modo de... Interessante. É. Tu vai abrindo portinhas e tu vai... Mas isso do... Só pra concluir, né? Isso do mito pro Logos é no Logos que surge o quê? A filosofia. O Logos é a razão. É a investigação racional. Porque a palavra mito e Logos, ela possui a mesma tradução do grego. Que é a palavra. Significa palavra. Mito é a palavra. Logos é a palavra. Só que a diferença é que o mito é uma palavra concreta. E o Logos é uma palavra abstrata. Então, quando surge a palavra abstrata, que é o Logos, tu começa a investigar o mundo de forma abstrata. E tu não precisa mais do concreto, que é o mito. Ah, chove porque o deus tal, né? Existe guerra porque o deus tal é o promotor disso. Não, agora tu vai investigar de forma abstrata. Daí vem o especulativo que eu comentei. Tu vai investigar racionalmente, de maneira abstrata. Tu vai buscar teoria. E aí vem os primeiros filósofos que tentam investigar o mundo, não mais pelos deuses, por mitos, né? Por histórias fantasmagóricas. Mas pela razão. Quer dizer, então o mundo é composto de quê? Deve ter um princípio unificador. E aí vem o Thales. Ah, é a água, né? O Anaximandro. É o Aperon, que é o indeterminado. O Anaximenes. Não, não. É o ar, que é o sujeito do predicado Aperon. E aí vai. Aí tem o Thales. Aí tem o Parmênides. O Heráclito. Tem uma gama de pensadores. Tem o Pitágoras. Daí a matemática, né? É o número pra ele, né? Tem o Demócrito e o Leucipo. Daí a química. Não, é o átomo. Então eles vão buscar, a partir do Logos, esse princípio unificador do cosmo. E aí a filosofia surgiu assim. Cara, que interessante, cara. E dessa forma de pensar o mundo, que é uma forma pelo Logos, aí já tem o quê? A filosofia investigando e a ciência caminhando junto. Que tem a química, o Demócrito. Tem a matemática, o Pitágoras. Tem os físicos da época, né? Eram todos físicos, na verdade. Eram filósofos da Físis. Mas essa separação mesmo entre filosofia e ciência, ela vem só na modernidade. Só na Revolução Científica. Então quando se diz, né? A filosofia é a mãe dos saberes. Isso de romper mesmo. De nascer algo, né? A filosofia é a mãe e nasce em filhos. Vem com a Revolução Científica. Século XVI, século XVII. Com a Física, inicialmente. E o primeiro passo da ciência é especular alguma coisa, né? Exato. Que é a filosófico. Então não existe separação. A gente fala em separar filosofia e ciência no sentido didático, no sentido explicativo. Mas a ciência é produto da filosofia. Qualquer saber científico, ele tem as características do Logos, que nasce com a filosofia. Então a filosofia não é uma ciência. Por quê? Porque quando se fala em ciência hoje, se pensa no sentido de uma investigação experimental, de uma investigação com o método científico. Aí tu precisa de dados, né? O positivismo diz, a ciência é o fato, o dado, o empírico. Então tu precisa de algo, o pau, o pavio. Senão tu vai classificar isso como a pseudociência. Alguns classificam o Popper, por exemplo, né? Vai falar da psicanálise como a pseudociência e outras. Mas a filosofia está na base. E da filosofia surgem todas as demais. Então isso significa que quando nasce alguém, tipo, nasce o filho da mãe, o filho tem características da mãe para sempre. Então qualquer saber científico hoje, a base, como eu digo, né? Esse dar um passo para trás, quando tu dá um passo para trás, é a filosofia que tu encontra. Cara, faz todo sentido, né? Porque em que momento a gente, como humanidade, começou a realmente querer buscar a verdade das coisas, o funcionamento das coisas, né? Foi justamente quando você falou, né? Sim, exato. Quando a gente decidiu fazer perguntas lógicas, né? Exato. O logos, daí a lógica. A lógica aristotélica, né? Ou o logos do Parmênides, dos pré-socráticos. Mas aqui é um outro debate que a gente pode fazer. Mas o mito não possui um logos? O mito não possui uma lógica? O mito possui uma lógica também. Então até no mito existia uma forma de pensar, né? Diferente do logos que surge, que é essa palavra abstrata, que daí vem a filosofia, vem a ciência, né? Então como eu disse, né? O debate é se há uma continuidade ou há uma ruptura mesmo. Se tu acha que há uma ruptura, não. São duas formas diferentes. Mas tu pensa que há uma continuidade, então o mito também possui a sua lógica, mas é uma lógica do mito, né? Que é diferente da lógica da ciência, que é diferente da lógica da filosofia. Mas qualquer saber, seja o mito, a filosofia, a ciência, a própria religião também, né? A arte, que é um outro saber. E até mesmo o senso comum, mas o senso comum a gente pode deixar de lado, porque é o único que não é ordenado, sistemático. Mas esses saberes todos que eu citei, a arte, filosofia, a ciência, a religião e a arte, e mito, todos eles possuem uma lógica. E eles surgiram em um determinado período da humanidade para explicar algo que não era explicado. Para que o mito? Porque tu tinha que explicar alguma coisa. Como assim chove? Como assim existe isso e aquilo? Ah, então tem uma história que vai explicar. Para o ser humano faz sentido aquilo, né? Aí quando vem a filosofia, não, calma aí, não é bem assim. Daí vem outras explicações racionais, né? Daí vem os clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, lá na Antiguidade, ou mesmo os pré-socráticos. Não, daí vem, por exemplo, o Protágoras que eu citei, né? Não, não, a base de tudo é o átomo, né? Então, o mundo é atomista, ele parte de uma visão materialista. Pitágoras, não, não, calma aí, tudo é ordenado pelo número e tal. Então, é outra explicação, né? Que tu vem e oferece. Claro que daí a explicação do mito, ela é fácil de ser entendida, porque tu não tem muita complexidade envolvida. Agora, quando surge a filosofia com as explicações, depois a ciência, não. Aí é uma complexidade, aí não é algo que dá para captar. Por exemplo, vou assistir uma aula de física quântica, não vou entender, né? Se não tiver uma base. Da mesma hora, a filosofia. Então, muitos consideram ela difícil, por exemplo. Por quê? Porque realmente ela vai a fundo. Ela vai aos fundamentos. Sem uma base, fica difícil captar alguns conceitos que ela oferece sobre determinados fenômenos. Por isso que, para estudar a filosofia, é importante estudar também a história da filosofia desde o início. Essa é a minha teoria, a minha defesa, né? Todo estudante de filosofia deve construir uma base para entender depois aquilo que de fato importa, que são os clássicos. O que é filosofia, o que é filosofar, são os livros dos filósofos, das filósofas, né? Então, filosofar é uma atividade, eu vejo assim, né? Filosofar é uma atividade. Não se aprende de filosofia, mas a filosofar, disse o Kant, parafrazendo a crítica da razão pura, porque é uma atividade. E como tu faz filosofia? Filosofando. Praticando. Como? Lendo os clássicos de filosofia. Por quê? Porque é aí que está a filosofia. Mas, aí é o teu comentário, né? Mas, para chegar aos clássicos e entender os clássicos, sem a base, não dá. Porque fica muito difícil. Porque é um universo gigantesco que tu vai se inserir e tu tem que ter toda a base da história da filosofia. Se tu vai pegar o Kant, por exemplo, que eu citei, a crítica da razão pura, tu tem que entender da filosofia moderna como um todo. Se tu vai ler a crítica da razão pura e não conhece a história da filosofia moderna, tu não vai entender a crítica da razão pura. Ou até mesmo a metafísica antiga e medieval. Porque ele rompe com isso. Então, a história da filosofia é o primeiro passo porque é a forma mais simples. Porque eu penso assim, né? Porque é a forma mais simples e ordenada e que faz sentido. Porque tu vai ter lá o início, né? Por exemplo, Tales de Mileto, água. Daí tu vem construindo o pensamento até chegar aos pensadores contemporâneos. E tu percebe o pensamento filosófico se desdobrando ao longo dos séculos. e as coisas vão fazendo sentido. Por quê? Na filosofia tem muito de... Surge um pensador, pensa dessa forma, o outro vem e vai falar do mesmo assunto concordando ou discordando. Boa parte discordando desse aqui. Se for concordando, ele é um seguidor. Agora, se ele discorda, ele cria uma nova escola, uma nova forma de pensar. E aí tu vai. Então, a história da filosofia é o quê? É um debate de ideias sobre todos os assuntos. Todos. Nada escapa a ela. Então, tu vai escolhendo as áreas que tu vai entrando, né? Por isso, a história da filosofia é a base. Depois, um segundo passo para construir uma base um pouco mais pesadinha, um pouco mais difícil que a história, são as áreas temáticas da filosofia. Então, tem a história, tem as áreas temáticas, aí tu entra na ética, na epistemologia, na lógica, na metafísica, na filosofia do direito, na filosofia da história, na filosofia da matemática, na filosofia da psicologia, etc. Só que é impossível estudar tudo, né? Porque é um campo imenso. Então, na história da filosofia, tu pode ter uma visão geral. Tu não vai estudar tudo, é impossível. Mas ter uma visão geral dos momentos é possível. O segundo passo é ir para as áreas temáticas. Como são muitas, muitas, e toda hora surgem novas, tu vai escolhendo. Eu tenho interesse, por exemplo, a filosofia é chata, eles ficam falando lá do ser, do Dasein, esses papos aí de, né? Que é metafísica, né? Não precisa estudar metafísica, né? Se tu tem interesse, por exemplo, por arte, estuda estética, né? Ah, eu curto política, o meu negócio é a questão política, filosofia é política. E aí tu vai escolhendo. Ah, eu sou do direito, e eu tive aula de filosofia sobre a caverna do Platão, não curti, porque, sei lá, né? Qual a importância disso? É inútil, né? Então, por que não estudar filosofia do direito? Então, a base, né? Que é a história, e aí tu vai escolhendo as áreas que tu tiver interesse pra se aprofundar, e tu vai construindo a base dentro dessa área. E esse é o segundo passo. E o terceiro passo é filosofar. Filosofar como? Lendo os clássicos. Aí tu pega o livro do filósofo, e aí sim, aí tu tá preparado pra entender aquilo que ele disse. Por exemplo, eu vou citar o mesmo livro, A Crítica da Razão Pura do Kant. Tu tem que conhecer muito de filosofia moderna pra entender a crítica da razão pura, e tu tem que conhecer muito de metafísica e teoria do conhecimento. Sem isso, tu não vai entender A Crítica da Razão Pura. E qualquer outro livro é nessa pegada. Kant, quando escreveu aquilo, ele entendia essas outras coisas? Todo filósofo é um grande estudante, né? Todo filósofo estuda muito pra conseguir abordar aquilo que ele aborda. Sim, eles entendiam muito, muito mesmo. Então, são gênios. Eu gosto de pensar na filosofia é uma expressão que eu escutei na aula, em uma das aulas do doutorado de um professor que na filosofia existem continentes e ilhas. Então, existe a ilha que é aquele filósofo que contribuiu, mas é uma ilha comparado ao continente como, por exemplo, Kant, como Aristóteles, como Hegel, como esses gigantes que marcaram profundamente, né? Tem o antes e o depois deles porque eles repensaram alguns assuntos e transformaram a filosofia. Então, e esses gigantes com certeza, além de serem gênios, né? Teriam uma possibilidade gigantesca pra chegar a esses assuntos que não é pra qualquer um. Eram também estudiosos. O Kant mesmo, a vida dele era muito regrada, muito. Quando tu fala assim, seguir passo a passo, se for uma lista ao extremo, é o Kant. Porque ele acordava sempre no mesmo horário, dormia sempre no mesmo horário, fazia tudo sempre no mesmo horário. Ele acordava às cinco da manhã, ele fumava um cachimbo, tomava um chá e meditava um pouquinho, né? E aí, começava a preparar as aulas até às sete. Das sete às onze, ele dava aula na cidade, porque ele nunca saiu da cidade dele, que é Kronosberg. Hoje, na época, na época vinculada a... É que nem existia a Alemanha, né? É anterior à unificação alemã e tal. Mas hoje, na Rússia, mas na época é a Alemanha atual. ele nunca saiu da cidade e ele dava aula até onze horas, das onze às três horas ele ia almoçar e ele sempre almoçava com um grupo de amigos. Então, isso de estar sempre... ter um grupo de amigos e estar conversando e era muito regrado, porque ele sempre tinha um número X de pessoas que almoçavam com ele, pessoas diversas de várias áreas diferentes e eles discutiam assuntos não tão pesados, né? Eles discutiam sobre geografia política, alguns assuntos que eles tinham interesse. Então, eles ficavam discutindo até às três. Então, o almoço durava bastante, né? Porque ele comia só uma vez por dia. Ele comia... Ele almoçava, né? Interessante. Sim, porque ele tomava café, o cachimbinho, ia pra aula, estudava, aula, aí almoçava. Aí o almoço se estendia. Aí, às três e meia em ponto, ele fazia o passeio na cidade. Daí eles... Até o mito, né? A brincadeira. A galera de Kronisberg, na época, ajeitava o relógio com o Kant. Porque três e meia em ponto, ele tava passando no mesmo local, lá na cidadezinha. É o passeio da tarde dele, né? Duas vezes ele não fez esse passeio desde o momento que ele começou a ter essa rotina. Não foi sempre, né? mas em determinado período ele começou a ter essa rotina até quando ele conseguiu. Quando ele tava lendo o Emílio do Rousseau, ele não conseguiu fazer o passeio porque ele tava tão na leitura. E quando eclodiu a Revolução Francesa. Aí ele não... Ele ficou empolgado. Não, hoje não vou fazer o passeio. Aí, depois do passeio, ele ia visitar um amigo e às sete horas ele voltava pra casa, fazia mais algumas leituras leves e às dez horas ia pra cama. Acordava às cinco... Caramba, cara. E aí seguia. Isso diz algo, né? Sobre o que o cara conseguiu contribuir pro mundo, né? Diz. Diz e também diz sobre a filosofia dele. Porque a filosofia dele sempre se conta a história do Kant porque a filosofia dele tem como marca isso. Qual que é a filosofia dele? A filosofia kantiana ela tenta responder algumas perguntas básicas que são quatro. O que eu posso saber? O que eu devo fazer? O que me é permitido esperar? E o que é o homem? Então, são quatro perguntas que ele... Filosofia pra Kant é isso. É responder essas perguntas. Inclusive, uma das últimas entrevistas do Habermas que é um pensador alemão vivo hoje gigante da filosofia e de outras áreas também sociologia, linguístico porque o cara ele fala de tudo mas é um clássico da filosofia. Uma das últimas entrevistas dele ele falou a filosofia continua sendo uma tentativa de responder as quatro questões do Kant até hoje. Então, ele é no sentido bem kantiano. Mas quando tu fala kantiano no sentido de brincadeira é o cara que é totalmente retinho, formalista, que faz sempre a mesma coisa da rotina. Mas a filosofia dele é muito isso porque a filosofia dele é muito formalista. ele tem a crítica da razão pura que é a primeira pergunta o que eu posso saber e aí é um tratado fundamental da filosofia porque basicamente o que ele propõe é meio maluco na crítica da razão pura. porque desde os gregos se fala sobre algo que o começa com Thales o primeiro cara diz ah não a arqué é a água o princípio de tudo é a água mas eu penso a água essa água aqui que nós bebemos não faz muito sentido é muito simplista essa teoria não mas não é nesse sentido da água que bebemos é no sentido de princípio unificador então a água remete muito mais a unidade do mundo que não é essa que nós bebemos tomamos banho então é muito mais a unidade que ele queria dizer só que ele não tinha outra palavra não conseguia pensar em outra coisa daí o próximo discípulo dele o Anaximandro falou não não é a água porque a água é um conceito muito empírico como tu vai falar de algo daí ele falou é o aperon que significa indeterminado então o princípio de tudo é o indeterminado agora eu vou fazer um salto esse indeterminado por isso que eu gosto muito do início da filosofia porque parece muito simples mas a base está aí tu tenta entender o mundo tu tenta entender o que há de fato no mundo que nós podemos captar de verdade sobre o mundo de verdade sobre qualquer coisa o que são as coisas o mundo é isso aqui é a matéria existe outra coisa além existem dois mundos um mundo só então aí já está posto o problema que é a metafísica inclusive o termo metafísica vem depois com Andrônico de Rhodes que é o cara que vai organizar as obras do Aristóteles mas metafísica etimologicamente não conceitualmente porque aí o debate varia mas pela etimologia além da física então existe a física existe a matéria isso aqui é o mundo isso aqui corpo matéria mas existe alguma coisa além da matéria por exemplo se nós pensarmos o ser humano existe mente ou não existe porque aí seria o imaterial o indeterminado o áperon aí tu vai investigando isso os medievais existe Deus o próprio Sócrates depois o Platão ou se tu quer voltar o Parmênides existe o ser que é a base de tudo daí o Platão existe um outro mundo que é o mundo das ideias e aí tu vai já que tem um dualismo mas daí eu volto para o Kant no século XVIII o Kant disse essa galera fica falando de metafísica buscando o indeterminado o áperon o mundo das ideias o Deus medieval o Código Cartesiano e aí vai mas a pergunta que eles não responderam é se é possível conhecer isso então a grande revolução copernicana que é Kant que faz revolução copernicana porque ele faz menção a Copérnico que inverte terra e sol Copérnico do geocentrismo para o helocentrismo e isso quem faz na filosofia é Kant por isso que Kant desenvolve uma revolução copernicana na filosofia porque ele inverte sujeito e objeto porque até antes de Kant se pensava o objeto está no centro e o sujeito girava em torno do objeto então era o sujeito aqui as pessoazinhas objeto aqui e a pessoa tentando conhecer o objeto ah mas o que é o objeto existem dois mundos existe alguma coisa além é só isso e o Kant faz o que inverte não calma aí tu tem que pôr o sujeito no centro e o objeto girando em torno dele isso é revolução copernicana do Kant que interessante e aí a pergunta que ele faz é qual o limite do conhecimento humano é possível ele desenvolve várias perguntas mas é o conhecimento humano é possível qual o limite dele até onde a nossa razão que é a forma como nós conhecemos o mundo até onde ela vai porque tu está falando de Deus tu está falando de metafísica tu está falando do ser tu está falando de um monte de coisa mas tu não fez a pergunta se é possível nós conhecermos essas coisas aí dá uma revolução por isso que ele é um gigante mas aí ocorre uma revolução na filosofia por quê? porque aí tu instaura agora o grande nome da filosofia moderna que fala sobre o Códito é Descartes mas de Descartes a Kant tu instaura essa preocupação não de tratar mais de uma metafísica a partir do objeto mas a partir do sujeito agora claro que isso não é só Kant vem desde Descartes em diante mas a pergunta do Kant é essa é possível conhecer afinal de contas por exemplo eu conheço isso aqui eu conheço mas eu conheço Deus eu conheço alma eu conheço liberdade o infinito a resposta do Kant é resumindo a crítica da razão pura que a metafísica não é possível como ciência essa é a resposta isso significa que nós conhecemos apenas o mundo dos fenômenos que é esse mundo que nós temos acesso pela experiência então isso eu conheço porque isso afeta a minha sensibilidade Kant fala em sensibilidade e entendimento que são duas estruturas apriorísticas nossas então isso eu conheço porque isso afeta a minha sensibilidade sensibilidade é espaço-tempo então espaço-tempo para Kant são categorias da nossa cabeça não é algo externo a nossa e o entendimento que é composto de categorias organiza isso então quando isso me afeta pela sensibilidade eu recebo essa informação toda confusa e o meu entendimento com suas categorias espaço-tempo ele espaço-tempo é da sensibilidade mas o entendimento vai organizar pelas categorias esse objeto e eu passo para conhecê-lo então eu conheço isso aqui eu te conheço conheço essa mesa agora eu não posso falar que eu conheço Deus porque não há nada que afeta a minha sensibilidade porque Deus não tem conteúdo isso tem conteúdo Deus não tem conteúdo liberdade não tem conteúdo ser não tem conteúdo então qualquer palavrinha que é abstrata que nós não conhecemos daí ele diz ah beleza nós não conhecemos mas nós podemos pensar sobre Deus sobre esses assuntos então uma tese presente na crítica da razão pura a metafísica é incognoscível nós não podemos conhecer mas a sua pensabilidade é possível mas nós podemos pensar sobre ele começa perguntando o que eu posso conhecer qualquer assunto metafísico eu não posso conhecer mas eu posso pensar e aí ele salva a metafísica na sua ética daí vem a crítica da razão prática que é a segunda grande obra dele é uma viagem cara mas é interessante é muito massa e trazendo os neurocientistas aqui quando eles falam de que tá a realidade que a gente tá que a gente pode ver ela o que que a gente percebe é real mesmo é o que que até onde a gente consegue perceber sabe sim através dos nossos sentidos sim são fenômenos tudo aquilo que tu percebe são fenômenos então eu percebo o mundo e as coisas que pela matéria né porque o tudo aquilo que eu conheço tem que ter matéria porque se não tiver matéria se é só a forma eu não conheço daí é metafísica mas o mundo que eu conheço o mundo que eu tenho acesso é o mundo fenomênico somente esse existe outro mundo que é o mundo numênico que é o númeno que é a coisa em si então pra Kant tu nunca vai captar a verdade de algo tu nunca vai captar a realidade a coisa em si de algo de nada não porque porque nós não podemos porque é um limite nosso então assim como aqui eu gosto de fazer aquilo do microscópio e do macroscópio né tu tá vendo alguma coisa com o microscópio tu vê a partícula mínima agora se tu quer te enxergar com o microscópio tu não vai enxergar agora com o telescópio né daí tenta tentando ver aqui o macro né agora tu vai tentar ver as estrelas com o telescópio tu vai conseguir enxergar agora tu vai tentar te ver com o telescópio tu não vai enxergar então depende muito da lente então a nossa mente o nosso cérebro aí vem a nossa sensibilidade o entendimento a nossa né a forma como nós captamos o mundo ela é limitada e ela alcança só o fenômeno e não a coisa em si então tudo aquilo que nós conhecemos é fenomênico e o fenômeno aqui é aquilo que se apresenta a nós né agora o númeno que é a verdade de algo que é a coisa em si né essa é impossível pro ser humano captar porque ele não tem como conhecer por isso que a metafísica não é ciência porque o grande debate do Kant na época era com a física e a matemática física e matemática são ciências na época a matemática é desde os gregos né mas a física na época do Kant aí século XVII e tal porque a pergunta que ele faz né porque a física a matemática também né a geometria mas porque a física ela tá tendo tantos avanços né Galileu, Newton e a metafísica tá parada discutindo coisas lá que desde os gregos se discute ninguém chega a um resultado porque é tudo fica concordando discordando e voltando e né daí ele escreve a crítica da razão pura pra entender isso né porque a metafísica não avança como a física tá avançando aí ele diz ah claro por quê porque a metafísica nós não temos como conhecer os objetos metafísicos né objetos físicos sim porque faz parte desse âmbito fenomênico agora aquilo que extrapola o fenômeno já já escapa a capacidade humana de conhecer então o Kant ele faz essa grande revolução né na forma como se discute a metafísica na época e e o resultado é que que a gente não capta a verdade das coisas e não porque não ah mas vai chegar um estágio que sim não simplesmente não porque a gente é ser humano e a gente é ser racional e a racionalidade é limitante ela ela vai até um ponto além disso ela não vai e toda vez que tu vai tentar falar de Deus de mortalidade da alma de infinito de liberdade tu sempre tenta dar esse salto de um mundo pra outro tu tá no mundo dos fenômenos aí tu tenta ir lá naquele outro mundo dar uma espiadinha no outro mundo pra ver o que tem lá e mas tu não pode fazer isso porque tu não tem como fazer isso né porque tua razão não permite isso aí o grande debate Deus existe não existe que era por exemplo um debate feito pelos medievais né uma das grandes questões metafísicas medievais é uma questão é a metafísica teológica né é sobre Deus então o que a gente pô eles ficam discutindo sobre Deus se ele existe ou não existe mas nós não podemos saber se ele existe ou não existe porque nós não podemos conhecer Deus e até depois os modernos continuam com isso né porque o o Descartes o Malebranche o Spinoza o Leibniz eles vão continuar falando sobre isso sobre Deus então o tema Deus na filosofia ele não fica só no medievo que é comumente visto né a filosofia medieval é mais teologia e tal não ele continua muito forte na modernidade mas até um certo momento porque depois disso né se percebe que não dá Kant mesmo fala sobre Deus na crítica da razão pura claro que o que eu apontei apenas alguns elementos da crítica da razão pura né porque ele entra nesse debate também então mas não dá pra conhecer então hoje em dia quando os filósofos vão estudar sobre a a sabedoria em geral o que eu quero dizer assim existe existiu uma certa evolução né então chegou até o Kant e falou assim pô não tem como a gente estudar sobre Deus hoje em dia os caras estão estudando sobre Deus perfeito como eu disse antes né filosofia vai muito disso o cara vem falar alguma coisa vem o outro ou segue ou desdiz logo depois do Kant surge o chamado idealismo alemão o Kant dependendo do livro é chamado também de idealista alemão porque ele é um idealista ele é alemão mas ele é um ele é um idealista transcendental o Kant transcendental no Kant e aqui os conceitos transcendental pro medieval seria o transcendente aquele que transcende pra Kant não transcendental tem outro significado por isso que uma das dificuldades de estudar filosofia são os conceitos porque cada filósofo tem os seus próprios conceitos por isso que tem aqueles dicionários filosóficos exato então por isso que tem dicionário Kant dicionário Hegel dicionário Nietzsche porque o que a palavra tal significa não é universal na filosofia ela significa pra esse cara pra aquele outro filósofo então como eu tava falando Kant é idealista transcendental transcendental no sentido de possibilidade de conhecimento transcendental pra Kant é possibilidade de conhecimento e não que transcende quer dizer até onde nós podemos conhecer qual é a possibilidade do nosso conhecimento essa é a preocupação dele o idealismo alemão que vem depois e aí tem três grandes nomes o Fichte, o Schelling e o Hegel o principal nome é Hegel o que faz em relação a teoria kantiana que é o que tu pergunta se o Kant constata a incognoscibilidade da coisa em si ou seja nós não podemos conhecer a coisa em si ou nós não podemos conhecer objetos metafísicos Deus alma mundo comunidade metafísica qualquer outro conceito o idealismo alemão vem depois e diz calma aí Kant aí o Fichte já é mais kantiano mas ele já dá uma guinada o Schelling já vem e já muda um pouco e o Hegel vai e detona o Kant o grande oponente teórico do Kant é o Hegel o que o Hegel faz a filosofia hegeliana tu pode entender ela como uma uma crítica à filosofia kantiana tu só entende Hegel se tu conhece Kant porque tudo aquilo que ele fala ele está lá para destruir Kant então se o Kant fala que a coisa em si é incognoscibil o Hegel diz o conceito coisa em si é contraditório porque quando tu fala coisa em si tu está falando de algo em si mesmo mas tu nem pode falar em algo em si mesmo sabe por exemplo eu estou aqui e estou falando de algo que não está aqui que está lá que ela está em si como tu vai falar disso que está em si se tu está aqui então para Hegel coisa em si é um conceito contraditório porque daí vem o que o Hegel pensa porque para Hegel tudo é pensamento mas não no sentido subjetivo eu estou pensando nesse sentido mas o cosmo daí vem a explicação metafísica hegeliana o todo para Hegel o universo todo matéria não só matéria mas tudo o que há espírito natureza ideia natureza e espírito ele vai falar tudo é pensamento e nada escapa o pensamento então não existe algo fora do pensamento o que significa o pensamento para ele o pensamento para Hegel é a razão é o espírito é o todo é o todo pensamento é o todo mas sendo ele idealista e a corrente idealista na filosofia ela se opõe não ao materialismo mas ao realismo então o idealismo é o oposto do realismo o realista acha que a realidade é essa e tal o idealista diz não a realidade é a ideia e não o real enquanto matéria só que essa ideia aí varia de idealista para idealista aí tu começa lá atrás ainda aquilo da filosofia por isso a história da filosofia é fundamental porque tem por exemplo um Parmênides que vai falar sobre isso o Platão que é o mais conhecido ah idealista Platão é idealista o que é idealismo para Platão é o mundo das ideias então para Platão existe o mundo sensível que é esse mundo que nós vivemos em um mundo outro que é o mundo das ideias idealismo ideia então a realidade para Platão é a ideia é o mundo da ideia e não o mundo sensível e esse mundo sensível é uma cópia do mundo das ideias mas de novo ideia não no sentido subjetivo mas ideia no sentido conceitual então a ideia é o eidos do grego é no sentido de forma então é algo objetivo é tipo Deus o todo é Deus é a ideia na verdade mas não é nesse sentido que o Platão fala porque isso já vem depois com os motivais então para o Hegel que é idealista o todo é pensamento e a tua pergunta mas o que é o pensamento o pensamento é esse todo é esse cosmo que é a razão então esse todo ele se desdobra em em três momentos daí a filosofia hegelena é sistemática porque ela apresenta o todo a partir de três partes o todo ele inicialmente é a ideia daí o idealismo ideia não no sentido de novo subjetivo porque pode confundir a gente pensa sempre a minha ideia mas não nesse sentido no sentido sempre do cosmo então primeiro ela é ideia o todo a ideia ela sai de si e ela se transforma na natureza então tudo que existe no mundo que é natureza daí quem estuda física, química e biologia então o mundo natural as plantas tudo que há matéria é natureza para Hegel e o terceiro momento é o espírito a passagem da natureza para o espírito se dá quando surge o ser humano então o espírito para Hegel é quando há o ser humano criando o mundo é o mundo do ser humano não apenas o mundo natural que é a parte dois natureza não é apenas o mundo metafísico que é a parte um ideia mas é a parte três espírito que é o ser humano daí ele desdobra o espírito em várias partes então para Hegel no seu idealismo ideia, natureza e espírito porque idealismo porque tudo é ideia então a natureza e o espírito é apenas um sair de si da ideia então a natureza é a ideia se externalizando e o espírito é a ideia voltando a si mas lá no início tudo é ideia é maluco? é maluco mas eu estou entendendo mas é muito foda isso cara e você foi falando assim eu falei pô eu estou lendo um livro agora do Rick Rubin já viu esse cara é um cara que fala sobre criatividade é um produtor musical e aí ele assim é muito difícil entender ele porque ele não trata a criatividade como algo técnico sabe ele vai para o lado mais metafísico mesmo e quando você falou do espírito que é o ser humano criando o mundo que ele vive eu falei pô faz sentido porque primeiro para existir uma ferramenta por exemplo precisou ter uma ideia algo que não é palpável depois o cara colocou isso no mundo isso tem resquícios lá com todo o sistema do Rick e aí a parte da ideia do ser humano que é o que tu fala já está no espírito porque a ideia do ser humano que está na parte do espírito subjetivo aí sim tu tem a ideia do ser humano então tem a ideia enquanto o todo enquanto pensamento enquanto razão enquanto cosmo enquanto unidade a natureza que é o mundo natural e o espírito o espírito é subjetivo objetivo e absoluto o espírito subjetivo é isso são as ideias daí é psicologia é a fenomenologia é a antropologia o espírito subjetivo o espírito objetivo é a objetividade é o ser humano criando instituições é o direito é a moral e é ele chama de eticidade mas são instituições sociais é a família a sociedade civil e o Estado e o absoluto e eu acho massa essa parte também que entra na parte da arte do Hegel o absoluto é quando o espírito absoluto é quando é o próprio espírito se voltando a si se conhecendo se autoconhecendo e como esse todo que ele fala se autoconhece a primeira etapa é a arte a segunda é a religião e a terceira é a filosofia a arte porque ela ainda precisa do sensível a religião já não precisa mais do sensível ela vai trabalhar com representações e a filosofia não precisa do sensível nem das representações é puro conceito é conceitual e o Hegel é dialético e tudo é organizado dialeticamente em três partes por isso que sempre a última parte é resultado do choque da primeira com a segunda parte então a verdade na filosofia hegeliana está sempre no final tudo o que ele apresenta antes do final está lá porque é importante é fundamental mas é tudo insuficiente aí quando chega no final ele mostra tu viu eu vim desconstruindo desconstruindo está aqui o que eu penso por exemplo a fenomenologia do espírito é uma obra de sei lá 800 páginas só no último capítulo ele apresenta de fato aquilo que é o saber absoluto que sensacional isso mas tu vai desconstruindo então é uma desconstrução de figuras da consciência até chegar ao saber absoluto aí a filosofia moderna o Kant que fala da coisa em si aí tu percebe que os assuntos variam muito tu pode falar de qualquer coisa mesmo quando tu fala de filosofia por isso é impossível alguém falar a filosofia é chato é chato porque tu não se encontrou na filosofia porque tu deve gostar de alguma coisa gostando de alguma coisa é só buscar na filosofia a filosofia daquilo que tu gosta isso que a gente está falando aqui é uma gota de um oceano que é um debaixo do século XVIII para o século XIX do idealismo transcendental para o idealismo absoluto que é do Kant para o Hegel sobre a coisa em si se existe ou não existe coisa em si para Kant existe e nós não conhecemos para Hegel não existe porque o pensamento capta o todo e portanto para Hegel é possível conhecer a verdade a conclusão é que para o Kant o nosso entendimento ele é aí eu teria que explicar a dialética né claro o Hegel é dialético e a dialética comumente ela é entendida como tese antítese e síntese é assim que comumente é apresentado mas isso não está em Hegel até porque esses três termos aqui são totalmente contra o que Hegel pensa porque quando tu fala tese, antítese e síntese tu está falando de lados estáticos existe a tese existe a antítese aí tu põe aqui deixa parado parado aí tu faz o choque tese versus antítese aí tu busca a síntese não não existe nada parado por quê? porque daí tem os três momentos do Hegel são o primeiro momento é o momento do entendimento o segundo momento é do dialético então quando tu fala dialético é o segundo momento porque é o momento do choque é o momento do dialético negativo e o terceiro momento é o momento do especulativo do alfo-rebum da síntese dos opostos então voltando quando tu pensa qualquer objeto qualquer coisa vamos pensar aqui algo bem bem simples tipo subir subir é a tese comumente entendida mas é o que o entendimento então o entendimento vai lá subir beleza o oposto de subir é descer então quando tu fala em subir tu já pressupõe descer porque tu não existe subir sem descer tipo uma escada que sobe é a mesma que desce então aí é a dialética então a dialética é quando tu pega qualquer conceito e tu vai entender esse conceito não de forma estática isolando esse conceito das demais coisas mas tentando entender ele nesse contexto dialético porque tudo é estruturado dialeticamente então a dialética pra Hegel não é um método mas é a estrutura do todo a estrutura de um conceito do todo não de tudo conceito também mas por exemplo o corpo humano é dialético o universo é dialético só assim ele existe então a dialética é esse é essa estrutura é essa lógica imanente ao todo que faz com que as coisas existam da forma como existem claro daí vai longe né mas o que eu tava comentando é que o problema do Kant é que ele para na primeira fase da dialética que é o entendimento o Kant vai lá analisa um conceito e para no conceito e todo mundo que trabalha com o entendimento pensa dessa forma analisa um conceito para no conceito Kant e muitos outros né e a outra forma é sempre pegar o conceito pôr em choque um segundo conceito e buscar o terceiro elemento do choque isso é dialético então o Sirne Lima que é um filósofo gaúcho falecido há pouco ele pensa a história da filosofia da seguinte forma ele diz ó existem os dialéticos e os analíticos na história da filosofia que surgiu lá atrás ainda com Parmênides e Heráclito Platão e Aristóteles vamos pegar os dois clássicos né o Platão é dialético porque pra Platão ele sempre pensa tudo de forma dialética colocando sempre em choque as coisas buscando sempre um terceiro elemento o terceiro elemento na verdade vem com Hegel tá em Platão ainda a dialética platônica ela trabalha somente com os dois momentos então a dialética platônica é a contraposição de ideias é assim que se filosofa a partir de Platão que é a forma dialética a outra forma de filosofar é a forma analítica que daí tá em Aristóteles que tá na lógica dele então hoje em dia a ciência é muito analítica isso que eu falei da dialética hoje tá meio que de lado deixado de lado mas o que eu queria dizer é que desde os gregos quando eles começaram a instituir essas duas formas de pensamento analítica é quando tu analisa proposições e trata a partir de um sistema silogístico que é o lance da lógica lá do Aristóteles quando tu analisa um conceito né isolado tu faz essas relações pela lógica e tal até hoje a história da filosofia é dividida dessa forma a história da ciência é dividida dessa forma então todo mundo tá na via analítica ou dialética segundo o Cirne Lima ele vai classificando ele pega ah tá o pensador é o que ah ele tá nesse lado aquele outro tá no outro então tu pode pegar o Einstein tu pode pegar o Darwin tu pode pegar qualquer um e tu vai classificar nesse lado ou no outro o Kant o Hegel filósofo os cientistas porque o que foi instituído lá atrás são duas maneiras de pensar o mundo e quando tu pensa o mundo com o óculos da dialética tu enxerga o mundo por exemplo eu tô com o óculos verde né esse é o dialético o mundo é verde porque tu tá enxergando o mundo dessa forma agora se tu trocar o óculos e colocar um azul e esse é da analítica o mundo é diferente ele se torna azul então a forma como nós percebemos as coisas o mundo eu falo o mundo mas qualquer assunto depende muito do óculos que tu tá utilizando isso é muito interessante porque tem o óculos né é interessante porque tem o óculos e são as formas como nós captamos a forma como nós pensamos o mundo e tu pode pensar são essas duas formas que existem aqui é uma simplificando simplificando é claro que há pensadores que não estão nem em um lado nem no outro um exemplo é Nietzsche e Nietzsche tá onde né eu posso falar do Kant posso falar do Hegel posso falar do Newton tipo a ciência de modo geral ela é do entendimento a ciência é da física a forma de pensar que a física institui né a dialética por exemplo no século XX ela tava muito em Hegel o grande discípulo de Hegel é Marx e depois no século XX nós temos o que temos os problemas do marxismo real né do socialismo real então meio que no século XX se deixa a dialética de lado por culpa da União Soviética porque ah bom se a dialética já era isso então não né então vamos pro entendimento mas então são duas formas e é interessante ver dessa maneira mas claro ela é limitante ela não reduz tudo a esses dois caminhos né porque tem muita coisa aí no meio que não se encaixa nem no lado nem no outro mas muita coisa se encaixa então é interessante é um recurso pra entender assim um pouco a história da filosofia mas não não reduz tudo a isso né existe uma um ponto que hoje em dia a filosofia o que estão estudando na filosofia hoje em dia assim algo mais moderno que explodiu a cabeça das pessoas da academia assim e a galera ainda não tá não conseguiu entender existe algo assim muito foda na filosofia acontecendo ultimamente sim porque ultimamente isso ao longo do século sempre teve esses momentos sempre teve um momento assim esse século foi assim brilhante pra filosofia porque o que surgiu de concepções novas foi fantástico então tem séculos que tem mais outros menos século XX como um todo foi um século muito muito importante porque a filosofia ela sempre foi muito da metafísica desde a origem até Hegel então a grande marca da filosofia era a metafísica só que com maneiras diferentes de tratar a metafísica primeira forma era a ontologia que era o ser os antigos medievais e a segunda a consciência o sujeito que são os modernos o século XX que é a filosofia contemporânea ela rompe com a metafísica e ao romper com a metafísica ela se aproxima muito das ciências da época e aí o que acontece é que a filosofia ela começa a dialogar de forma muito muito grande com as ciências então tem certos momentos no século XX e XXI que as duas áreas se confundem porque é o cara cientista filósofo trabalhando sobre o mesmo assunto então isso que eu te falei até Reggio sei lá dos primeiros a Reggio é um pouco faz parte dessa história da filosofia e faz parte desse debate da metafísica claro que há diversos outros debates mas no século XX se institui novas maneiras de filosofar que não precisam mais da metafísica tu não precisa mais discutir a coisa em si o mundo das ideias mas tu vai discutir questões muito práticas por exemplo na ética na ética nós temos a ética dos gregos a ética medieval a ética moderna e ela tem sempre uma marca metafísica essa ética tipo os gregos os gregos partiam da ideia do cosmo e o cosmo era que oferecia os princípios da ética grega então tem o cosmo os medievais é Deus os modernos é o ser humano porque é a razão que oferece esses princípios aí há imperativo categórico kantiano por exemplo e os contemporâneos pô tu não tem mais metafísica tu não tem mais algo pra tirar os princípios como tu faz tu faz sem metafísica e aí eu diria assim o século XIX em diante é essa guinada pra um debate muito interessante Nietzsche essa galera do século XIX rompe totalmente com esse mundo da metafísica e começa a filosofar de outra forma é uma outra filosofia que surge tipo é muito diferente e aí tu fala de ética aí tu vai falar o que ah tu pode falar de uma ética por exemplo Habermas de uma ética discursiva então tu não vai mais falar de uma ética que depende da razão e da razão vem os princípios ou de Deus que vem os princípios ou tira do cosmo mas tu vai discutir no discurso mesmo no debate tu vai buscar um consenso e aí a filosofia vai te dar ferramentas pra chegar a um consenso quando há um grande debate posto na mesa sobre qualquer assunto então de modo geral quando há um debate porque não há consenso então qualquer assunto por exemplo dentro do direito quando se discute aborto e eutanásia no STF porque não há consenso não é algo simples há debate quando e aí a filosofia vem e a gente oferece caminhos alguns procedimentos outras formas de filosofar por exemplo tem uma razão discursiva que é do Habermas tu vai trabalhar pela linguagem tem o elemento da alteridade do Levinas mas é tudo algo muito concreto não é mais algo que tu busca o além é sempre uma busca pela verdade pelo que sei lá é a cola de tudo sim até um período a filosofia ela nasce com uma busca da verdade assim como a ciência também ela busca a verdade assim como qualquer saber é a busca da verdade mas o que a filosofia faz ela discute a própria verdade se ela existe então existe essa busca da verdade por muitos filósofos Platão quando fala do mundo das ideias porque a verdade é o mundo das ideias então por que ele fala do mundo das ideias porque ele quer apresentar a verdade e a verdade não é esse mundo mas é o mundo das ideias o Kant o Hege o Descartes essa galera toda os próprios medievais quando falam de Deus é pra buscar a verdade é buscar a verdade o bem o justo mas aí entre outros mas há um pensador que rompe totalmente com isso que é o Nietzsche quando ele vai falar que a verdade não existe ele é perspectivista e o perspectivismo parte da seguinte concepção tem que sempre analisar qualquer assunto a partir de várias perspectivas então não existe uma única perspectiva que é e essa perspectiva é a verdadeira mas são várias perspectivas possíveis pro mesmo assunto então sim a filosofia tem essa marca pra muitos pensadores que é a busca da verdade mas como a metafísica entrou em crise a própria concepção de verdade também entra em crise essa verdade metafísica essa verdade universal eterna inalterável então quando se fala em verdade hoje por exemplo o Nietzsche perspectivismo outro autor que eu citei agora o Habermas ela se dá pelo diálogo pelo consenso pela busca do consenso na verdade nada mais é do que entrar em consenso chegar no momento onde faça sentido pros dois lados exato e que não é um relativismo mas é uma forma de chegar a essa noção de verdade na própria ciência isso existe tem uma imagem bem interessante sobre isso na ciência que é esse debate é feito pelos positivistas por Popper e por Kuhn e por Neurath existe uma ilha e existe um barquinho quem fala sobre isso é Neurath a ilha representa a verdade isso na ciência não é na filosofia porque a filosofia ela vai discutir como eu disse todos os assuntos inclusive a ciência na filosofia da ciência isso então está dentro da filosofia da ciência então existe a ilha que representa a verdade e o progresso porque se fala muito em progresso científico também mas depois eu posso falar do progresso mas começo pela verdade então existe a verdade que é a ilha existe o barquinho que é o cientista que é a ciência a pergunta que eles tentam responder é o barco chega na ilha o barco está no mar ele chega na ilha ele se aproxima da ilha ele se afasta ele fica parado o que acontece com o barco que é nós pela ciência buscando a verdade isso no século XX respostas o positivismo diz uma leitura positivista que é uma leitura do século XIX que é uma leitura que tem como marco o período moderno mas é bem do século XIX o conte que é o pai mas está esse positivismo ele está inserido em todas todas as áreas a partir do século XIX no início das ciências humanas e sociais então o positivismo diz o barco chega na ilha por quê? porque a ciência alcança a verdade então para o positivista a ciência alcança a verdade porque a ciência se atém ao fato ao dado ao empírico e pelo método científico ela vai chegar à verdade e deu e ele rompe então com outras formas de filosofar que eram duas o conte que é a mitologia que é a mitologia ou religião e a metafísica porque antes se falava pela mitologia diz o conte é mitologia essa besteira papo furado depois vem os filósofos e começam a criar metafísica ficam viajando agora é a ciência o século XIX é importante para a ciência porque nós temos a primeira grande revolução do século XVI e XVII que é o surgimento das ciências naturais a física que institui o modelo de fazer ciência mas no século XIX ela meio que para as outras áreas que são as ciências humanas e sociais porque até o século XIX não existiam as ciências humanas e sociais tudo estava vinculado à filosofia a psicologia a sociologia antropologia qualquer outra área direito história se torna a ciência como entendemos hoje a partir do século XIX caramba é muito recente até o Foucault nas palavras e as coisas diz o ser humano foi inventado agora e já está morto fazendo uma menção à morte de Deus do Nietzsche porque foi inventado agora no século XIX só que já entrou em crise essas ciências humanas que partem desse positivismo já está em crise porque o positivismo do século XIX diz que nós alcançamos a verdade que o barco chega na ilha mas já no século XX chegam os autores e falam calma aí a ciência que você está falando aí ela não tem tanto poder assim aí se começa a levantar questões para a ciência e se mostra que aquela crença que se tinha no positivismo ou no pensamento moderno como um todo século XVII XVI até o XX início do XX de que a ciência possui um saber infalível infalibilismo não está errado porque a ciência é falível e os dois grandes exemplos na época do início do século XX são a geometria não euclidiana então surge uma geometria tipo assim na matemática que é o saber mais duro surge uma nova forma de matemática que é uma geometria não euclidiana não mais de euclides e surge a física não euclidiana que é a física relativista então até mesmo nas duas grandes ciências a matemática e a física se prova que elas são falíveis que elas não respondem todas as questões que tu precisa de outras coisas então no século XX surge a concepção do Popper que é a concepção do falsificacionismo que basicamente diz o cientista não deve buscar a veracidade absoluta das teorias mas ele deve por meio da pesquisa buscar a falsidade das suas hipóteses por quê? porque a verdade absoluta ele não vai encontrar daí o barco e a ilha porque o barco nunca vai chegar na ilha nunca é impossível porque não tem como chegar a uma verdade absoluta tu já vê aqui a metafísica meio que o positivismo com a ciência acabando com a metafísica mas construindo uma nova metafísica que é essa verdade absoluta aí o Popper no início no século XX na primeira metade diz não calma aí a ciência o caminho da ciência não é de buscar a verdade porque ela não existe então por que tu vai buscar a verdade se ela não existe então tu vai pela via da falsidade daí o falsificacionismo então tu cientista vai tentar falsificar as tuas hipóteses a ciência funciona de que forma? a ciência funciona a partir do século XX a partir do século XVII era a partir de observações mas a partir do século XX não mais a partir de problemas então há um problema a ciência vai lá e tenta responder o problema ela lança uma hipótese ao problema e o positivista faria o que? ia tentar mostrar a verdade da hipótese e o Popper diz não porque tu não tem como chegar à ilha ela não existe ela existe mas tu não tem como chegar o Popper ele dá um primeiro passo ele acreditava na verdade absoluta mas achava que não dava pra chegar que a ciência não alcançava mas ele deixa a ilha lá parada então ele tem o lance do Popper é aproximativo o barco é aproximativo ele tá sempre se aproximando cada vez mais mas ele nunca alcança então a ciência ela sempre dá um passo se aproximando da verdade mas ela nunca alcança por quê? porque o cientista tem que ir pela falsidade ele tem que ir lá e tentar falsificar a teoria que ele criou por exemplo vou criar vacina pra tal doença e eu vou fazer o que pra mostrar que essa vacina pode ser usada não vou mostrar que ela é uma verdade absoluta mas vou mostrar que eu vou tentar falsificar ela de todas as maneiras se eu não conseguir falsificar a minha hipótese então eu tenho uma teoria eu tenho uma teoria corroborada confirmada mas não absoluta porque segundo Popper a ciência é transitória probabilística aproximativa e provisória e nunca absoluta aí vem outras respostas tem o Thomas Kuhn que é mais radical que ele diz não existe nem barco não existe nem ilha é tudo uma questão de paradigmas é muito massa o Thomas Kuhn as estruturas das revoluções científicas aí vem o Neira e diz não, até que existe lá mas o barco tá furado e o cientista nada mais faz do que ficar tirando água fora do barco esse é o papel do cientista então vem essas imagenzinhas que são interessantes pra entender interessante, cara nisso cara, estudando filosofia como é que você faz pra ter a tua a tua visão de mundo se é que isso é possível sabe vamos fazer uma pausa só pra ir no banheiro rapidinho e aí a gente já volta respondendo essa pergunta cara, então como é que você cria a tua visão de mundo se é que existe isso como é que você enxerga o mundo como é que você recebe as informações que vem até você assim então estudando filosofia tu tem o tempo todo o contato com as principais mentes da humanidade quando eu falo isso não só o filósofo mas o próprio cientista porque os cientistas também a maioria dos cientistas são filósofos principalmente no século XX quando a filosofia avança ela avança muito por causa da ciência e os grandes filósofos do século XX são cientistas de formação e aí eles vão discutir o assunto e aí eles vão pra filosofia aí eles têm esse papel de ser cientista filósofo porque não tem como discutir qualquer assunto hoje sem tratar a ciência também a filosofia enquanto algo um saber separado dos demais é algo muito até regio até o século XIX mas no século XX ela está muito vinculada às ciências como construir então uma visão de mundo sobre isso é algo que eu vou construindo e reconstruindo meio que diariamente porque como professor tu trabalha com muitas áreas atua em muitas frentes trabalha com muitas disciplinas diferentes então eu vou discutir os antigos medievais modernos contemporâneos vou discutir filosofia da história filosofia do direito ética epistemologia lógica é muito assunto e aí tu vai apresentar todas essas visões para os alunos tu vai ter que trabalhar tu vai ter que falar de ética qual a tua visão de ética ah mas lá eu explico o Aristóteles o Levinas o Kant o Hegel o Mil claro que algumas isso eu não faço em sala de aula mas algumas tu está explicando e tu está discordando ok tu vai explicar mas pessoalmente tu discorda outras tu se aproxima isso faz bem mais sentido mas isso de construir ter uma visão hoje eu tenho uma visão sobre esses assuntos todos mas não é não é algo estático como a ele estática porque eu sei que ao ler um novo livro do autor até mesmo do próprio autor ele vai reconstruir a teoria dele então por exemplo estou lendo agora bastante Dworkin comecei lendo a primeira obra dele agora estou na terceira obra e aquilo que ele falou na primeira ele já mudou algumas coisas tu concorda com a primeira e vai concordando com as demais então eu sou muito influenciado nesse sentido pelos autores porque aquilo que eles falam faz muito sentido quando estou lendo eles porque é algo muito bem pensado então sim eu tenho essa visão de mundo é uma visão de mundo que está sempre em devir sempre aberta eu aceito isso hoje no passado tinha crise sobre isso eu queria não eu penso dessa forma sobre isso e aquilo mas depois eu ia reconstruindo hoje eu sei que eu vou conhecer mais coisas daqui pra frente como meu projeto de vida é continuar estudando então daqui 20 anos eu vou pensar de forma diferente sobre muitos assuntos é um projeto é uma construção contínua assim sobre qualquer assunto então tu conhece um novo autor uma nova obra uma nova pensadora um novo pensador e tu vai repensando coisas que tu pensava nossa que besteira aquilo e tu vai e aqui acho que interessante algo que eu gosto de citar é que é a imagem do iceberg porque num iceberg grosso modo tu tem o que tu tem 90% da parte do gelo submersa e 10% pra fora da água eu vejo o conhecimento dessa forma eu vejo o conhecimento como existe uma parte implícita o conhecimento que é a parte submersa e existe a parte explícita que é a parte que aparece então quando tu tá atuando independente da área se tu é do direito da engenharia da medicina da filosofia da música não importa tu vai construindo ao longo da tua trajetória da tua vida tu vai construindo a parte submersa do iceberg e tudo aquilo que tu estudou e leu e investigou desde sempre tu tá construindo a parte de baixo e quanto maior a parte de baixo maior será de cima então porque há tamanhos diferentes porque a diferença não é a parte de cima que é maior em cima mas é porque é maior embaixo então se for gigante embaixo em cima aparece mais se for pequeno embaixo da água em cima é menor o conhecimento eu vejo dessa forma tu não vai daí vem um pouco da tua pergunta qual a tua visão de mundo a minha visão de mundo é a parte explícita a que aparece quando eu apresento mas aquilo tá sustentado por uma parte implícita por uma parte submersa muito maior que é gigante que é 90% tipo se tu pegar 90 a 10 é 10 90 a 10 até pra sala de aula aquilo que eu estudo eu dou 10% na sala de aula e 90% não dou na sala de aula mas aqueles 90% é que fazem diferença porque aí aí tu sustenta aquilo que tu tá oferecendo os 10% se tu conhece só aquela parte externa ela seria mínima então essa é um pouco da minha visão eu vou construindo o tempo todo a parte submersa que não aparece mas ela é fundamental conhecendo novas obras novos autores novas áreas da filosofia e de outras áreas também né pra que ler Machado de Assis né pra que ler Crime e Castigo sei lá porque é importantíssimo tu pode entender melhor questões da filosofia do direito penal lendo Crime e Castigo então qualquer estudo nesse sentido eu sempre cito a fórmula de Bhaskara pra que estudar a fórmula de Bhaskara porque estudando a fórmula de Bhaskara tu tá criando a parte submersa e aquilo te ajuda a pensar de forma abstrata sobre questões diversas a lógica então a lógica é muito disso né a lógica filosófica aristotélica a lógica de predicados etc então é isso é uma construção do submerso pra parte explícita ser sempre maior é muito interessante eu gosto dessa imagem qual que autor você tá curtindo estudar agora hoje eu estudo é que eu tenho alguns cursos e um dos cursos que eu dou é um clube de leitura filosófica e hoje eu tô trabalhando com Nietzsche então um autor que eu tô estudando muito nos últimos meses é Nietzsche o que você tá achando da obra eu tô lendo três obras com os alunos que são o Cripúsculo dos Ídolos o Anticristo e a próxima do próximo mês é uma por mês é o S. Homo então eu tô na metade do Anticristo já conheci a Nietzsche em outras obras já tinha lido ele mas de forma mais aprofundada conhecia uma ou duas e essas que eu tô trabalhando agora e tô lendo muito tô pesquisando muito sobre ele quando se estuda filosofia não é apenas a leitura da obra mas a leitura também de comentadores porque muitas vezes o filósofo mesmo tendo a base que eu falei da história da filosofia das áreas o filósofo é difícil então eu acabo usando artigos eu acabo usando livros de comentadores até mesmo o dicionário Nietzsche que trata dos conceitos e tô muito muito inserido nessa filosofia do Nietzsche então isso tá me marcando muito também a forma como ele apresenta as ideias né claro, tô estudando também outros autores mas um dos autores é Nietzsche eu tô estudando Habermas por exemplo pras aulas que eu tô dando na faculdade então alguns autores Kant pras aulas também da faculdade do mestrado Habermas pro doutorado e pra graduação tô estudando de modo geral os modernos então esses autores vão formando assim os meses vão se seguindo e eu passo por exemplo horas lendo Nietzsche do dia depois horas lendo Habermas por exemplo e aí eu vou tem alguns autores igual ao Nietzsche que saíram da bolha da filosofia que pô um monte de gente compra o livro dele e lê e de alguma forma aquilo vai moldando a pessoa por que que por exemplo Nietzsche ficou tão você acha que ficou tão assim tão explodiu tanto ótimo ótima pergunta porque isso é muito de momentos quando eu fiz faculdade Nietzsche não era tão estudado eu fiz em 2003 comecei então tem muito do momento Nietzsche na primeira metade Nietzsche morre em 1900 na primeira metade do século XX ele não era tanto estudado ele foi estudado mesmo retomado na segunda metade do século XX pelos franceses pelos pós-estruturalistas Foucault Deleuze Derrida essa galera então tem muitos momentos na filosofia que um autor não é estudado é esquecido aí ele é retomado por que né talvez porque um outro grande pensador vai lá e retoma ele e todo mundo percebe esse cara é importante porque esse cara tá falando dele ou tem também o lance do momento mesmo talvez ele consegue responder problemas que são problemas muito da década por exemplo então tem o lance de ser por acaso porque alguém retomou ele e aí a galera começa a perceber que é importante estudar ele porque tem toda uma história depois da morte do Nietzsche que a irmã dele meio que falsificou as obras dele vinculando ao partido alemão o Reich mas depois disso as obras são organizadas por dois italianos e aí eles são retomadas pelos franceses aqui no Brasil mesmo as traduções vieram bem tarde só a segunda metade do século XX e poucas e nos últimos anos eu acho que dois mil e sei lá dois mil e dez pra cá que ele é mais comentado na internet claro a internet também é algo mais recente comparado mas eu acho que são essas duas respostas e qual que era a filosofia do Nietzsche Nietzsche é é bem complexo bem complexo num sentido bom Nietzsche é um autor que trata assim de modo muito simples Nietzsche é um filósofo da cultura e é um filósofo da vida a grande preocupação do Nietzsche era diagnosticar a cultura da época dele e a cultura da época dele é produto da filosofia da história da filosofia dos gregos até ele então ele vai diagnosticar por isso ele é um psicólogo ou um médico ele se classifica como médico ou psicólogo da cultura e o termo psicologia e médico aqui usado justamente nesse sentido ele é o psicólogo da cultura não no sentido como nós usamos hoje mas no sentido que ele propõe lá no século XIX que termo interessante ele é um psicólogo da cultura ou em algumas passagens é um médico da cultura porque ele está diagnosticando a cultura e ele percebe que a cultura está doente por isso o lance da medicina é uma cultura doente ela está doente principalmente porque ela está inserida num niilismo e ele propõe então a cura para essa doença então os dois grandes momentos da filosofia do Nietzsche são o grande debate é a cultura e a vida e ele tem um momento destrutivo crítico negativo e um momento positivo de construção então o Nietzsche não é só o que vai criticar que é sempre comentar Nietzsche é o cara que critica tudo e tal sim ele tem esse momento da crítica mas ele tem também o momento da construção ele propõe algo para essa cultura doente e aí a grande marca da cultura doente é o niilismo em uma palavra o que é o niilismo? o niilismo o niilismo é niil é nada do latim niil do latim é nada então é uma teoria sobre o nada mas o que é o nada? então uma forma assim bem didática de apresentar o niilismo é o Deleuze que dá em uma obra que ele fala sobre o Nietzsche eu vou citar essa forma o próprio Nietzsche em Cripos Clos dos Ídolos ele tem um capítulo que em uma página apenas ele resume todo o niilismo então lá também tu pode encontrar isso mas o niilismo é toda a concepção que nadifica algo e diz que a verdade está em outro lugar por exemplo eu vou dar os exemplos que daí fica fácil de entender a primeira forma de niilismo que surge é o niilismo negativo por quê? porque nega algo o niilismo negativo os dois grandes exemplos do niilismo negativo são o platonismo e o cristianismo o maior dos niilistas é o cristianismo então por que niilismo negativo? porque pro platonismo isso aqui que é o mundo sensível é nada a verdade está no mundo das ideias então tu deixa de lado esse mundo e se apega a um outro mundo que é o mundo das ideias a segunda forma que é um platonismo do povo o cristianismo porque o cristianismo é produto do Platão o Nietzsche diz o cristianismo nada mais é do que o platonismo e o Platão na base dele tem o Sócrates e os dois caras que lascaram tudo são esses dois os grandes oponentes do Nietzsche são Sócrates e Platão Sócrates principalmente que é o cara que lascou tudo tipo estragou tudo porque bom era antes os pré-socráticos as tragédias gregas então tu percebe a gente estava falando antes da história da filosofia da busca da verdade e essa é uma marca da filosofia a busca da verdade pela razão essa é uma marca que perpassa a filosofia o Nietzsche vem e diz para começar não existe nem verdade nem razão então toda a história da filosofia é uma história de mentira e a religião da mesma forma porque a religião é produto da filosofia platônica o cristianismo que é produto do judaísmo e tal daí ele vai no anticristo aprofundar melhor isso mas então o nihilismo negativo o platonismo que fala do outro mundo e diz ah esse mundo é nada então tranquilo aqui fica de boas porque depois a tua alma vai para o outro mundo e aqui é o mundo de sombras e o teu corpo é um cárcer da alma aqui representa o interior da caverna e a saída da caverna caverna de platão alegoria é quando tu sai do mundo sensível para o mundo das ideias essa é a forma de nihilismo instaurada então o platão é o cara que cria essa forma nihilista de pensar o mundo depois vem o cristianismo que também continua nesse lastro negativo negativo porque tu nega o mundo tu nega esse mundo aqui tu pode sofrer tudo bem aqui tu tem que ser humilde o importante é o reino dos céus o importante é o reino de deus que tu vai ganhar se tu seguir a moral cristã aqui que é uma moral que está te castrando o tempo todo é uma moral da castração segundo Nietzsche e é uma moral totalmente contra a vida então Nietzsche é um grande assim grande mesmo crítico do cristianismo não de Cristo isso é bem importante ele não está criticando o Cristo também mas principalmente o cristianismo que é de Paulo de Tarso isso ele vai aprofundar em um anticristo que é o livro que eu estou lendo nesse mês inclusive então o Nietzsche ele criticava essa visão que estava acontecendo na época de que está aqui vamos ignorar o que está acontecendo aqui e vamos focar no no céu por exemplo para o cristianismo o Platão é mais conceitual a filosofia é um das ideias então para o Platão por exemplo no Fédon no diálogo Fédon ele vai falar tranquilo filosofar é se preparar para a morte porque o que importa é a morte e claro Sócrates também que o Sócrates é o mestre do Platão e tudo aquilo que se sabe do Sócrates está em Platão porque Sócrates não escreveu e o Sócrates quando estava morrendo lá antes de beber a cicuta veneninho que deram para ele ele disse não esqueço devo um galo Asclepio Asclepio era o deus da cura então Sócrates segundo Nietzsche Nietzsche falando Sócrates ao morrer estava falando o seguinte estou me curando então a morte é uma cura por isso que Sócrates abraça a morte porque ele está se curando ele deve um galo Asclepio o deus da cura curou ele finalmente ele bebeu o veneno e morreu então o Nietzsche diz tu está vendo é aqui que começa a decadência ele usa o termo em francês decadence é aqui que começa a decadência e a decadência nada mais é do que tu deixa essa vida de lado e tu se apega a outra vida então a filosofia do Nietzsche é uma espécie de valorização da vida ao extremo e a vida é essa e ponto final não existe outra vida e toda a filosofia que prega qualquer outra coisa está mentindo então o platonismo começa aí depois vem o cristianismo que é outra forma de nilismo negativo também porque nega esse mundo mas o que acontece cristianismo medieval daí tu pega Cristo século I em diante e o que acontece no período moderno no período moderno surgem as ciências a física especialmente e quando surge a ciência depois vem o positivismo no século XIX mas nesse período o que acontece é que tu não precisa mais de Deus que era o Deus medieval se apegar ao reino de Deus como era por exemplo no período medieval porque agora tu tem a ciência e a ciência pode resolver os problemas da humanidade e aí vem o que o chamado niilismo reativo então é a ciência reagindo ao negativo e propondo que tu vai resolver os problemas no próprio mundo só que daí vem a frase Deus está morto então Deus está morto não é uma defesa do ateísmo aqui não tem nada de ateísmo a Scarlett que é uma grande estudiosa de Nietzsche diz que o ateísmo é um pressuposto ele é ateu sim é um pressuposto ele não está tentando defender o ateísmo ele só está falando que mataram Deus mataram a metafísica mataram o outro mundo então tu não precisa mais do outro mundo tu tem esse mundo e tu vai resolver os problemas nesse mundo mas aqui surge uma nova forma de niilismo que é com o cientificismo com o racionalismo com o iluminismo tu deixa de buscar a verdade fora desse mundo o mundo das ideias do Platão o céu do cristão e tu passa a buscar a verdade no próprio mundo mas tu continua buscando a verdade e a verdade não existe então também é uma forma de niilismo só que é uma forma reativa eu tinha uma visão então errada eu acho do niilismo de que era meio que nada importa ou é isso mesmo só que essa é a terceira forma essa é a terceira forma de niilismo porque aqui a gente está apresentando a história do niilismo então existe o niilismo Platô que daí não tem é bem diferente é que quando tu fala de niilismo assim de modo geral sem citar autor e tal porque o niilismo não é só Nietzsche o niilismo vem o niilismo está já nos teólogos já está presente nos teólogos depois está presente no idealismo alemão do século XVIII está presente na literatura russa mas o grande nome é o Nietzsche que vai falar do niilismo então quando tu fala de niilismo Nietzsche mas está presente em outras áreas também e no século XX vários autores vão falar de niilismo mas a terceira forma é essa então a terceira forma é quando eu não vou mais negar esse mundo para me apegar a outro eu não sou platônico ou cristão eu tudo bem eu já aceito que a verdade não existe eu não sou mais um niilista reativo um cara que abraça a ciência que diz Deus está morto e tal que Deus está morto também tem outras considerações que dá para fazer mas enfim mas tu se torna um niilista passivo esse é o niilista passivo o niilista passivo é aquele ah beleza não tem mais o que fazer mesmo ah aqui eu não vou fazer mais nada eu desisti então o niilista passivo o niilista passivo é o tipo depressivo que é o que é pensado normalmente é aquele que desiste simplesmente né aí o Nietzsche diz pô eu vou criticar os três eu não aceito obviamente o primeiro porque o Nietzsche é um grande oponente do platonismo e do cristianismo eu não vou e tu vê aqui um comentário tu vê como é importante conhecer os críticos para entender melhor a própria teoria hoje eu conheço mais o cristianismo porque eu li Nietzsche e as críticas do Nietzsche ao cristianismo isso que eu passei seis anos no seminário mas tem coisas que ele falou lá que eu não tinha me dado conta mesmo não concordando mesmo não concordando eu sou um cristão não quero saber esse papo do Nietzsche aí e tal é importante ler esses caras mas aí o Nietzsche diz eu não aceito nem o primeiro nem o segundo nem o terceiro niilismo então Nietzsche é um crítico do niilismo e ele inclusive diz eu estou diagnosticando a minha época a cultura alemã que é produto desse niilismo lá desde o Platão e estou criticando isso então ela entrou em decadência porque a decadência começou ainda com Sócrates em diante por quê? porque é a filosofia e depois a religião e depois a ciência que instituem essa decadência Nietzsche é um crítico das três áreas porque as três áreas vão buscar uma verdade por meio da razão para Nietzsche não existir verdade e ele vai mostrar que a razão é mais um afeto apenas e não esse poderio que ela tem tipo Kant por exemplo que nós falamos da razão kantiana o Kant já põe limites para a razão o Hegel diz não, a razão conhece tudo porque a razão ela entra em concordância com a razão universal e aí tu conhece o todo Nietzsche ri desses caras não, não isso aí não existe então ele vai criticar as três formas de niilismo ele vai mostrar que a cultura está em decadência por causa do niilismo que é uma marca da época dele e hoje seria a mesma crítica hoje caberia aqui se Nietzsche vivesse hoje total então ele tem um lado negativo da crítica a partir da crítica à civilização da época a crítica à filosofia a crítica à religião a crítica à ciência a crítica aos sistemas políticos ele vai criticar o liberalismo o socialismo a democracia o anarquismo tudo e tudo mostrando o porquê claro porque ele vai criticar tanta coisa porque ele tem um lado construtivo da filosofia dele e o lado construtivo é o que? é quando ele propõe o remédio para a doença ele é um psicólogo ele é um médico ele está olhando e está doente está doente por que está doente? niilismo tem o patonismo cristianismo cientificismo etc tudo marca dessa doença a educação está uma tragédia a universidade é uma porcaria porque tu só fica criando pessoas que vão lá seguidores então ele vai criticar a universidade da época ele vai criticar meio que quase tudo mas ele vai mostrar uma saída para isso que é essa parte que de vez em quando é esquecida porque sempre se fala do Nietzsche mais crítico eu sempre achei isso mas é mas porque esse outro lado dele é meio que deixado de lado sempre a marca dele é a crítica e é interessante também é a parte fundamental que é o que? basicamente o diagnóstico que ele faz a doença da cultura da época dele mostrando que eles não valorizam a vida é isso o grande problema do Nietzsche se nós pensarmos numa via ascendente e descendente é que todo mundo vai pela via descendente de não valorização da vida ou pelo viés do ressentimento que é a moral cristã que faz ou pelo viés da decadência que é o que a decadência que é o que os filósofos os teólogos a religião a própria ciência faz e ele vai pela via ascendente e a via ascendente é a filosofia positiva dele é a filosofia construtiva dele e aí nós temos conceitos como a vida como vontade de potência a doutrina do eterno retorno do mesmo e o além do homem e o amor fati todos esses conceitos são construtivos é o que ele propõe ele é pessimista no início sim ele conhece a obra do Schopenhauer quando ele tinha 21 anos ele passa num sebo e ele vê a obra ele se depara e diz vou pegar essa obra chega em casa e começa a ler a obra e não para mais tipo se apaixonou por Schopenhauer depois ele começa a dar aula na universidade com 24 anos ele tem um grupo de amigos que discute muito Schopenhauer então ele é muito pessimista nesse sentido a vida é dor sofrimento e tal mas depois ele abandona o pessimismo ele vai para a tese do amor fati não calma aí a vida é dor e sofrimento mas você tem que amar isso então muda totalmente a visão dele Nietzsche não é pessimista ele é pessimista quando ele tinha 21 anos até antes de abandonar essa visão um pouco depois que ele sai da universidade até antes dos 30 porque depois não e aí vem os conceitos que eu comentei por exemplo a vida com vontade de potência vida é isso ah mas a vida é razão que busca a verdade pela ciência pela filosofia e o ser humano é um sujeito racional daí tu pega um Aristóteles que eu não citei eu citei o Platão só é pela prudência pelo meio termo aí tu pega um cristianismo ah não é pela humildade pelo amor pela caridade e aí tu vai construindo os valores ele já demoliu os valores então ele vai demolir na parte crítica os valores ele vai mostrar que esses valores foram construídos não são valores absolutos e nós orientamos a nossa vida a partir de certos valores achando que eles são eternos universais tipo é o mundo das ideias do Platão é o deus do cristianismo que é sumamente bom então quando ele diz a morte de Deus está morto ele está matando esse deus sumamente bom do cristianismo esse que não existe porque é um deus criado é um deus criado pela igreja ou mesmo Platão quando ele fala do outro mundo ele diz a vida é vontade de potência vontade é disposição para potência é ir para frente tudo que tem vida tem vontade de se expandir não só seres humanos tudo qualquer coisa é vontade então o ser humano é vontade de expansão só que toda expansão encontra obstáculos e isso é vida o obstáculo é vida então é uma expansão que se choca com obstáculos e está em constante devir isso é vida devir vir a ser por isso ele gosta muito do Heráclito que é um pré-socrático que fala do devir só que o Heráclito fala do devir mas ele fala também da unidade dos opostos o Heráclito tem esses dois lados tu vê né e o Platão apresenta o Heráclito só do devir então quando se fala de Heráclito sempre se pensa ah ninguém se banha duas vezes no mesmo rio e se esquece o outro lado do Heráclito que é apresentar a unidade e não só o movimento é a leitura platônica então e outro comentário sobre isso é muitas vezes a gente conhece um filósofo não por ele mas pela leitura que outro fez dele e como nós temos pouquíssimo dos pré-socráticos texto a gente conhece muito mais pelos comentadores e um deles é Platão então muitas vezes a gente tem preconceito com o filósofo mas é o preconceito do outro cara que apresentou esse cara tem disso mas a vida é vontade de potência para ele cara é muito legal isso é tem uma expressão do Deleuze que ele diz o seguinte sobre isso porque o Deleuze ele tem uma fase inicial que ele vai discutir Spinoza Nietzsche então ele vai falar de filósofos depois ele vai falar da filosofia dele muitas obras iniciais são sobre filósofos sobre por exemplo Spinoza Kant Nietzsche mas ele diz isso que eu estou falando aqui é o filósofo que eu estou apresentando é o Spinoza o Kant o Nietzsche do Deleuze não esqueçam disso porque se tu vai pegar a obra do Deleuze sobre esses caras é um filósofo diferente é outra coisa ele até brinca isso é enrabar o filósofo por trás eu estou enrabando o filósofo por trás porque eu estou lá eu dou uma enrabada por trás do filósofo e nasce um filho o filho é o meu livro é o novo tipo tu lê o livro do Deleuze sobre sei lá Kant não é Kant é o Kant do Deleuze interessante mas volta para o Nietzsche vontade de potência que é um conceito fundamental para entender o que é a vida tu só vai entender a vida a partir da vontade de potência e aí ele está e aí a pergunta que tu fez antes eles estudavam muito e tal o Nietzsche era um cara que estudava muito física e biologia na época dele e esses conceitos ele constrói a partir da física e da biologia da época dele ele até pensou em voltar para a universidade depois que ele abandonou para continuar aprofundando essa parte científica com pesquisas aí depois abandona a ideia porque ele fica mal ele era muito doente o tempo todo mas vida com vontade de potência que está atrelado à noção de força na época da física ou da noção de vontade da biologia da época ele fala entre outros assuntos ele fala do eterno retorno do mesmo também é uma parte construtiva esse eterno retorno do mesmo para ele é uma visão tem duas leituras uma visão do cosmo que tudo volta porque as forças são finitas e o tempo é infinito logo as coisas vão voltar da mesma forma é do mesmo não é similar tudo vai ser repetido da mesma forma essa é a visão cosmológica dele que estava muito que ele partiu dos pré-socráticos porque para os pré-socráticos eles possuíam essa visão do cosmo ok? aí tu diz ah, mas no século XX a física já ignora essa visão mas os últimos dez anos da física já mudou muita coisa então a ciência aquilo do Popper está sempre aberta ela está sempre apresentando novas concepções a gente nunca sabe tu nunca pode falar é assim que é na ciência porque sempre tu pode mudar tem essa do eterno retorno do mesmo que no sentido cosmológico tem a ver com a cosmologia do Nietzsche a cosmovisão do Nietzsche do universo como as coisas são as forças físicas e tal mas no sentido ético é muito interessante que basicamente é o seguinte tu tem que pensar que tudo aquilo que tu está vivendo e tu está construindo ao longo da tua vida vai se repetir eternamente em outras vidas e aí tu tem que fazer a pergunta eu viveria isso em outras vidas infinitas outras vidas eu aceitaria viver novamente a mesma vida é do mesmo idêntica a mesma vida em infinitas outras vidas é uma pergunta para a gente pensar sobre a vida se a gente está gostando se a gente não está gostando se a gente quer mudar não quer mudar é uma forma de dar um tapa na cara e falar o seguinte acorda tu só tem essa vida e tu viveria essa vida em infinitas outras logo vai terminar esse é o eterno retorno do mesmo e tem o último grande conceito dele que é a transvaloração dos valores o além homem o além do homem e o amor fati mais três conceitos a transvaloração dos valores é a grande proposta dele se ele está fazendo uma crítica aos valores que existiam todos os valores e mostrando que são valores construídos por filósofos por teólogos até mesmo por cientistas mas especialmente por filósofos e teólogos ele vai fazer uma transvaloração e a transvaloração ela tem etapas ela tem ela tem três etapas né mas resumindo é propor novos valores e novos valores de fortalecimento da vida e tudo aquilo que nega a vida que enfraquece a vida são os valores antigos e aquilo que ele propõe é para fortalecer a vida porque é a única coisa que nós temos e fortalecer a vida bom daí tu entra por exemplo apenas um exemplo um valor cristão é a humildade na transvaloração o egoísmo é o valor aí tu pensa pô mas ele está defendendo o egoísmo é Nietzsche aí tu pensa pô egoísmo é um troço ruim o cara é egoísta que chato não é isso eu não gostaria de ser chamado de egoísta claro porque se tem essa visão do egoísmo e é uma visão cristã negativa mas o egoísmo é a base para o ser humano se expandir para a vontade de potência porque é puro egoísmo então tu começa a perceber além do Nietzsche muitos valores que nós olhando para eles achamos que são positivos ou negativos e na verdade é tudo produto de criação é tudo construção é tudo que doideira e o amor fati ama a vida como ela é daí tu pega a vida do Schopenhauer que era pessimismo sofrimento dor e tal a vida é isso ele não nega isso mas ele diz amor fati é a lei do além do homem o além do homem vai amor fati vai pelo amor fati porque tu vai amar fati é destino mas destino não no sentido mitológico destino no sentido de acontecimentos necessários então amor fati é quando tu vai amar os acontecimentos da tua vida tudo aquilo que é tu vai sofrer tu vai sofrer muito tu vai ter lado o lado bom e o lado ruim na tua vida tu tem que abraçar os dois lados porque o lado bom é fácil de abraçar o lado ruim ninguém quer abraçar mas é o lado ruim que gera crescimento então tu tem que aproveitar o lado ruim da vida abraçar toda a tristeza toda a dor cada lágrima porque é aí que tu vai crescer segundo ele e a maioria das pessoas se afoga a maioria das pessoas brinca ele vão pro álcool ele fala da cerveja alemã ele é muito sarcástico ele zoa muito na obra dele a galera alemanha cria a cerveja e tal então ele compara a cerveja com o cristianismo porque tu vai utilizar da cerveja do álcool ou do cristianismo pra esquecer um sofrimento dá pra trazer isso pros mundos atuais posso usar o tiktok aqui e ficar o dia inteiro esqueceu o sofrimento ele falaria isso eu acho mas é abraçar é abraçar é tipo o lance ele queria ser jardineiro mas ele teve sempre uma saúde frágil e desistiu mas a ideia é tu olha pra flor tu vê só a parte bonita e os espinhos tu não olha é aí que está a parte boa da flor que é a parte boa da vida cara que doideira Nietzsche eu juro pra você eu tinha a visão de Nietzsche que era assim um cara negativo pessimista nem vou ler as obras do cara porque eu não quero me sentir mal dos filósofos os últimos que eu li o cara mais assim de fortalecer de falar cara vive tipo te expande o que importa é a tua vida e tu tem que abraçar a tua vida e esquece qualquer outra coisa e transvaloração dos valores e amor fat e além do homem o além do homem é o cara mais tipo a maioria não consegue atingir o além do homem o além do homem é o máximo aperfeiçoamento que nós conseguimos durante a nossa vida de habilidade você diz? de tudo de tudo então o além do homem não é no sentido vertical por isso o termo super homem muitas vezes utilizado pra tradução do conceito não é muito bom o melhor é além do homem porque é no sentido horizontal é quando tu vai tentar o tempo todo o crescimento o crescimento é vida mais vida então o além do homem é aquele que abraça a vida aquele que abraça o amor fat é aquele que abraça esse lado construtivo da vida sim eu tinha comentado sempre mencionado o lado pessimista do Nietzsche mas isso é ele jovem e depois ele começa a construir o seu lado construtivo da filosofia dele e é essa parte que é fantástica ele vai falar sobre muitos assuntos dentro desse lado construtivo citei apenas alguns quais livros que são dessa época e é necessário ler os anteriores como é que como é que por exemplo dá pra ter filosofia você é um professor sim mas dá pra uma pessoa normal entre aspas ter a filosofia como uma uma jornada pra vida dela eu gosto de estudar eu gosto de estudar sobre esse assunto da valorização da vida então eu posso ir minha vida inteira estudando sobre isso e não necessariamente eu vou ser um filósofo sim sim a filosofia os primeiros filósofos não eram filósofos de formação porque nem exigia formação então a filosofia ela pode ela tem um lado acadêmico e o lado não acadêmico e o lado acadêmico surge só no período medieval na escolástica no final da idade média quando surgem as universidades então a filosofia ela é por muito tempo dos antigos uma filosofia de vida né então a grande preocupação dos antigos e boa parte também dos medievais era sobre a vida e é uma filosofia muito fácil então a filosofia se torna difícil essa filosofia que tu lê e diz nossa não entendi não passei da página 1 é a filosofia acadêmica porque daí ela passa a ser discutida dentro da academia e se cria um rigor conceitual e tal por isso que se tu for ler os estoicos por exemplo tu vai entender é fácil cênica pô tu vai ler sobre a brevidade da vida tu vai entender todas as páginas tu vai ler um Hegel tu não vai passar da página 1 então a diferença é justamente essa é a filosofia não acadêmica que é para fora não para dentro dos muros da escola ou da universidade mas para fora que é para o público a filosofia é para a vida então sim tem muito da filosofia que é isso ela tem dois períodos ela tem um primeiro período que é na escolástica depois um segundo período que é mais ou menos do século XVIII em diante Kant em diante que ela se torna acadêmica então até hoje ela é bem acadêmica eu estou inserido na academia na universidade mas ela teve por muitos séculos ela foi trabalhada de forma não acadêmica então a tua pergunta é se é possível a maior parte da filosofia foi isso então é mais do que possível e aí claro tu pega um como eu citei um Sêneca tu vai ler assim um livro sem precisar ajuda alguma tu vai entender tudo aquilo que ele está falando lá mesmo sendo alguém que viveu naquela época da história história de Roma agora tu vai pegar um Heidegger aí já complica bastante porque aí tu está discutindo é a parte conceitual que complica não a parte da filosofia em si do conteúdo mas a parte dos conceitos por quê? porque ela se torna tão refinada tão refinada que eles criam vocabulários próprios deles então por que tu por que é difícil ler Heidegger? porque tu tem que conhecer a linguagem de Heidegger antes de ler Heidegger porque é uma outra língua não é alemão por que é difícil ler Heidegger? porque tu tem que aprender Heideggerianês pra ler Heidegger é outra língua cada conceito tem um significado mas se uma pessoa tem interesse por exemplo pela filosofia da arte da beleza da estética ela vai precisar aprofundar em algum momento exato e aí tu aí é escolher tu pode escolher por autores aí tu eu quero ler Nietzsche beleza porque eu quero sobre filosofia de vida aí tu vai ler Nietzsche as obras do Nietzsche tem umas mais fáceis outras mais difíceis tem aquelas consideradas começa por aqui depois vai pra lá então dá pra fazer isso eu inclusive indico hoje eu indico a porta de entrada do Nietzsche pode ser Cripúsculo dos Ídolos S. Homo também porque é meio que um resumo do pensamento dele ele resumindo pode ser até Genealogia da Mural que é uma obra mais dissertativa no estilo dissertativo mas tipo assim falou Zaratustra é difícil é lá pro final tu só vai entender Zaratustra no final então tem alguns caminhos possíveis e tem autores que são fáceis que tu pode ler qualquer obra que tu vai entender tem autores que é interessante seguir um itinerário pra ler os autores e tem autores que independente da obra tu vai ter que ter comentadores junto como autodidata comentadores ou um professor um tutor porque é muito difícil então ah eu quero autodidata não quero ir pra universidade então a dica é qualquer autor que é difícil aí tu compra a obra que tu quer ler dele aí o teu comentário também é importante mas o que dele aquilo que tu te interessa tu pode começar pelo clássico dele aquele que é considerado o grande livro dele ou tu pode começar pelo assunto que tu tem interesse dentro da obra dele porque como o Hegel o Hegel fala de arte de política de direito de história de metafísica de física de química de biologia de psicologia de antropologia e aí vai então ah mas eu quero estudar a arte em Hegel então tu vai ler lições de estética e tu não vai ler ciência da lógica e lá tu vai discutir a arte em Hegel mas como Hegel é difícil então comentadores sobre a estética dele são interessantes aí tu passa a entender é sempre aquilo é um passo por vez tipo tu vai construindo a base que é a história mas tu tem que se inserir também nas obras porque tu vai ficar a vida toda lendo a história da filosofia é chato tipo o bom da filosofia é o engraçado dela assim que dá vontade de estar o tempo todo nela são os clássicos aquilo dá história pra te dar a base pra que tu possa caminhar sozinho depois mas fazer esses dois movimentos juntos tu vai construindo a base mas tu vai já selecionando obras de autores a partir de assuntos que tu tem interesse Nietzsche vamos falar sobre valorização da vida sei lá se tu pegar por exemplo eu indicaria assim de cara Crepúsculo dos Ídolos aí ele já mostra pra que ele veio e é um resumo do pensamento dele tu quer entender a crítica do Nietzsche ao cristianismo o anticristo mas o anticristo é meio pesado olha o nome do livro mas aí que não é no sentido do cristianismo porque quando tu fala anticristo tá pensando no anjo caído não tem nada a ver porque o anjo caído o Lucifer né foi o cristianismo que criou então o anticristo do Nietzsche na verdade tu pode entender de duas formas é antipaulo o anticristo do Nietzsche é antipaulo porque é uma criticar o cristianismo e o cristianismo não é de Cristo mas é de Paulo de Tarso aquilo que se fez porque existem alguns momentos o judaísmo Jesus a igreja de Jesus Cristo e a igreja que se fez a partir da igreja de Jesus ele vai criticar tudo tem uns motivos mas a grande crítica dele tá aqui é a igreja que se faz a partir da igreja de Jesus que é a igreja paulina que é o cristianismo que nós temos hoje então esse cristianismo que nós temos hoje tá aqui e essa é a grande crítica dele só interessantíssimo o grande spoiler né sabe quem é o grande anticristo daí tu pensa é o Nietzsche ele é o anticristo é ele fala o demônio é o cristianismo o cristianismo é o anticristo por quê? aí explode de ver né porque Jesus a vida de Jesus e aquilo que ele defendeu como uma crítica à instituição existente na época aos valores existentes na época ao judaísmo existente na época tudo aquilo que Jesus fez e pregou a igreja surge depois e muda tudo então o que Paulo de Tarso fez foi se opor a tudo aquilo que Cristo queria por exemplo Cristo não queria hierarquias instituições e a igreja é a base dela hierarquias então o grande isso Nietzsche falando o grande anticristo é o próprio cristianismo então ele tá criticando o cristianismo paulino mas por que ele critica o cristianismo paulino né não só o cristianismo paulino nessa obra ele vai criticar o budismo também mas comparando o budismo é melhor que o cristianismo em outra obra essa é o anticristo em Cripúsculo dos Iduros ele vai criticar a religião as religiões orientais mas especialmente a religião indiana então ele vai criticando várias mas mostrando qual a diferença dos indianos com os cristãos com os budistas e tal ele vai mostrando as características de cada religião e mostrando a fórmula aqui é muito simples isso aqui desvaloriza a vida Nietzsche tá criticando isso aqui valoriza a vida é o que ele defende então todas as concepções que desvalorizam a vida e as religiões de modo geral desvalorizam a vida ele vai criticar por isso pela desvalorização da vida não que ele é um grande oponente que ele odiava não sei quem e tal cara isso é interessante porque antes dessa conversa eu tinha a visão que pô a espiritualidade a religião ajudaria a gente a valorizar a vida mais sabe só que não é justamente o contrário a vida que acontece mesmo a gente acaba não dando valor por causa disso que existe algo melhor exato resumindo é isso a religião de modo geral prega algo melhor só que esse algo melhor é uma mentira da religião e aí nós construímos uma vida por algo que é um grande mal entendido a história do cristianismo é um mal entendido é louco né cara essas grandes mentes você disse que todos eram gênios os caras dos clássicos o que você percebe de padrão entre eles se é que existe isso quando você está ali nadando na mente desses mestres o que você percebe assim o padrão no sentido de comportamento varia muito muito mesmo porque tem de todos os tipos tem o cara que é da rotina ao extremo tem o cara que é da bagunça ao extremo tem o cara que vive estudando tem o cara que não nem estuda porque o que ele fala vem da cabeça dele mesmo mas algo que está presente em todos que é uma marca não só do filósofo mas de todo que busca o conhecimento é essa sede é essa sede pelo conhecimento pela sabedoria e aí desde lá do Tales se nós pegarmos o Tales como o primeiro até os pensadores atuais a grande diferença de um filósofo e um cientista é a abordagem é como o assunto está sendo abordado então tu pode abordar pela neurociência pela psicologia ou pela psicanálise um assunto mas tu pode abordar pela filosofia tu pode abordar pela química por outros vieses é a busca pelo conhecimento essa sede o Aristóteles começa a sua metafísica falando o ser humano aspira pelo saber é isso que move o ser humano o grande telos do ser humano segundo Aristóteles é a felicidade é a eu da imunia mas todos nós buscamos o saber e o filósofo o próprio termo filósofo criado por Pitágoras é isso filos é amigo amante Sofia é sabedoria então é o amante o amigo do saber mas para Pitágoras somente os deuses alcançam o conhecimento esse saber e nós estamos sempre no caminho então né Pitágoras ainda naquele contexto dos mitos nós jamais alcançaremos o conhecimento pleno mas estamos sempre no caminho e aqui agora tu pode mudar a leitura que tu faz eu acabei de fazer uma leitura do Sócrates por Nietzsche e mostrando que Sócrates é o primeiro decadente mas agora defendendo outra leitura de Sócrates tu vê como tu pode só mudando o óculos eu estou lendo qualquer assunto pelo óculos Nietzsche tu tem uma leitura agora eu boto Sócrates eu boto o Agostinho é outra leitura de Deus da igreja é totalmente diferente aquilo que Nietzsche critica do cristianismo nascente é totalmente diferente com Agostinho aí a tua pergunta mas como tu se situa nisso tudo é isso tu está lendo um Nietzsche tu está tu está lá naquele contexto pô verdade aí tu vai para o Agostinho nossa mas fechou aqui bem sério é meio complicado nesse sentido tu sente um pouco perdido quando tu tem muita coisa assim isso muito é do professor o professor tem que estudar um pouco de tudo porque ele tem que dar aula sobre isso tudo mas o pesquisador não ele tem mais um caminho para seguir mas é isso o Sócrates o sei que nada sei que é essa busca pelo conhecimento e aí tu vai então tu tem essa busca essa sede pelo conhecimento tu tem abordagens diferentes tu pode abordar pela dialética pela analítica tu pode abordar pela filosofia pela ciência qualquer assunto mente um dos grandes temas uma pergunta anterior tua que despludia mente hoje literalmente que surge somente nos últimos 60 70 anos é a filosofia da mente então a mente é discutida pela filosofia desde os gregos se fala da mente da alma daí varia o conceito ao longo da história os medievais falam de alma daí hoje se fala mais em mente para não associar a teologia mas a filosofia da mente ela está muito vinculada a psicologia a neurociência hoje mas ela discute a questão da mente pela filosofia a filosofia da mente o que ela discute? ela discute dentro da filosofia analítica especialmente as questões sobre a mente por exemplo existe mente ou não existe o monismo o dualismo é uma das grandes questões se é monismo não é só cérebro que compõe faz parte do todo que é materialista fisicalista não existe mente dualismo mas esse dualismo é uma mente que morre com o corpo continua existindo e aí vai e aí questões mas é uma mente que é produto do cérebro é algo externo e aí tu vai muito além né aí tu vai começar a dialogar e algo interessante nas últimas décadas é que a filosofia começou a discutir junto com a ciência e começou a utilizar dos resultados científicos então aquilo que a ciência faz ela vai utilizando não é o filósofo que vai fazer pesquisa de bancada lá mas o filósofo utiliza aquilo que o cientista encontrou pra filosofar sobre por isso eu vou discutir filosofia da mente ou filosofia da biologia ou do direito né pô mas eu não sei nada sobre direito ou biologia pegando esses dois exemplos o que eu vou falar sobre biologia se eu não sei nada sobre biologia ou direito sobre direito por isso hoje é muito comum a filosofia ela tem esse lado mais filosófico que é o filósofo aquele que tá discutindo o assunto que tu pode discutir lá na tua sala de estudos né mas tem também o filósofo que tá que é o cientista então é o cientista que tá lá é o jurista ou é o biólogo eu tô lá fazendo biologia com teste com experimentos tô fazendo direito lá como sei lá alguém jurista mesmo né juiz alguma coisa do tipo então é o cara que domina o assunto que sabe o que tá falando lá dentro da área dele mas ele diz chega um momento que ele quer dar um passo pra trás que ele quer pensar sobre a melhor forma de pensar sobre aquele assunto né então dar um passo pra trás é quando o cientista ou mesmo o filósofo né pode fazer isso mas aí ele tem que ter conhecimento da área pra não falar bobagem é tipo por exemplo de novo né o jurista que tá fazendo direito é o biólogo que tá fazendo biologia mas chega um momento que que a ciência é aquilo além disso tu passa pra filosofia porque tu passou desse desse risco opa já não é mais ciência isso já é filosofia né então é o próprio cientista que pode dar esse passo pra trás e pensar calma aí será que não é melhor pensar de outra forma esse problema e aí tu tá filosofando aí tu se torna um filósofo da biologia aí tu se torna um filósofo da mente um filósofo do conhecimento da aprendizagem da educação etc então existe os grandes avanços hoje da filosofia são esses dentro dessas áreas científicas sabe uma coisa que eu percebo assim indo por esse caminho eu trago muita gente da área de saúde aqui né em geral e eles estão com uma visão muito diferente do que por exemplo é ensinado na faculdade que a visão de que tá em vez de a gente tratar um sintoma vamos evitar o sintoma sabe que é o que não necessariamente tá ensinando na faculdade de medicina por exemplo sabe sim eles estão falando não como é que a gente evita ter essas doenças isso de certa forma é um passo pra trás eu gosto de um exemplo medieval que é a medicina medieval medicina medieval ela enxergava tudo a partir de quatro pontos de quatro humores então tem um pouco mais desse um pouco mais daquele um pouco menos desse daquele tem a doença então a doença é um desequilíbrio dos quatro humores o que faz o filósofo da filosofia medieval ele dá um passo pra trás disso será que não existe outra forma de pensar a doença claro é um exemplo lá do medievo mas qualquer outro assunto hoje dá pra pensar dessa forma qualquer pesquisa atual 2023 a galera tá lá pesquisando e tal e pô será que vai por aqui por aí se tu quer dar uma filosofada tu não, não, calma aí vamos pensar sobre o pensamento pensar sobre a melhor forma a maneira correta de pensar sobre aí os assuntos diversos um pouco desse esse movimento de olhar de forma integral holista é um movimento que na biologia surgiu na década de 80 tem autores como Maturana Varela esses caras da biologia eu gosto dessa visão holista holista e a visão que se opõe a uma visão que ainda é cartesiana lá do Descartes do século XVI que é uma visão mecanicista então esse olhar de que o médico vai olhar pra doença e vai tratar a doença e é isso que ele faz é produto do mecanicismo cartesiano então lá atrás quando a ciência surge ela tem como grande marco o mecanicismo que tá presente na filosofia do Descartes que vai tá presente na física de Newton e nas demais áreas da época outros pensadores também mas cito esses dois um filósofo e matemático Descartes e o Newton grande físico e filósofo porque todo cara grande era filósofo também mecanicismo o universo é uma máquina o mundo é uma máquina e por meio da investigação vamos buscar as leis desse universo o universo tá escrito em linguagem matemática vamos desvendar essa linguagem matemática e aí o que acontece é que por meio desse mecanicismo tu acaba criando essas ciências portanto é fantástico o mecanicismo é fundamental porque ele dá essa guinada pro surgimento dessas ciências todas mas chega no século XX e tu começa a pensar calma aí não existe outra forma de pensar isso e não de forma mecanicista o exemplo é esse tu chega tu vai ver a saúde como um todo e não a saúde apenas a partir da doença ah, doença tal remédio tal mecanicismo não, não calma aí sono e aí vai então tu tem um olhar integral sobre o ser humano daí o holismo aí eu chamo de atomismo versus holismo isso o átomo quando tu olha só pra parte holismo, holo o todo quando tu tem uma visão integral sobre aquilo que tu tá investigando eu olho pra uma árvore eu não vejo apenas o tronco eu vejo toda a árvore as raízes tudo que acompanha a árvore esse é o olhar holista que é muito trabalhado na década de 80 por biólogos e inclusive isso é interessante a filosofia tá avançando muito nas últimas décadas não dentro da filosofia mas dentro da ciência então são cientistas que tão gerando grandes avanços da filosofia por quê? porque eles dão um passo pra trás e começam a tratar aquele assunto de forma filosófica mas se você parar pra pensar meio que sempre foi assim o cara não é um filósofo o cara gostava de conhecimento de sabedoria e aí se trata só antes da ciência como nós conhecemos ele ia filosofar sobre tal assunto ou seja ele ia pensar sobre e aí nós chamamos de filosofia mas por isso isso de filosofia e ciência existe uma fronteira existe mas é algo muito interligado tem chamado isso pensando a ciência e a filosofia essa relação da ciência e da filosofia o conto da casa tomada do Cortázar que é um autor do século XX ele escreve um conto super curto e aí tu pode usar esse conto eu escutei isso numa aula de mestrado do Eduardo Luft ele contando isso ele tem um artigo sobre isso também mas existe uma casa essa casa tem vários cômodos e tu tá morando na casa e tu é o único morador da casa tá lá tranquilo tu é o único cara que tá na casa e aí do nada tu escuta um barulho fora da casa aí tu se aproxima do cômodo que tem um barulho putz tem alguém tentando invadir a casa e aí tu fica com medo aí pra garantir tu vai pro cômodo 2 e deixa o cômodo 1 que é o cara que tá tentando invadir o 1 e o cara invade o 1 porque tu saiu do 1 aí tu viu que ele tá no 1 tu tá no 2 tu vai pro 3 e ele vai pro 2 aí tu chega no último cômodo e ele tá no penúltimo aí tu faz o que? segue a lógica pula foge da casa e ele assume a casa aí a casa tomada né isso aqui dá pra entender um pouco essa história da relação filosofia e ciência o invasor é o cientista que foi invadindo os cômodos que antes eram da filosofia então começa o primeiro cômodo a física que antes era tudo é a filosofia dos gregos é a filosofia a matemática tá aí junto também né porque a matemática não precisa de experimento e tal então é uma construção mental portanto é um tipo de saber vinculado à lógica as ciências formais vamos chamar assim mas as ciências naturais e humanas é casa tomada era tudo filosofia antes era o filósofo discutindo como tu disse era filósofo não era o sábio tipo tu vai chamar filósofo depois né claro porque tu até pode chamar filósofo mas tu faz essa divisão esse é filósofo aquele não é depois quando surge uma outra coisa que não é filósofo mas surge a física depois vem a química depois vem a biologia que são os cômodos então vem um cara invade esse cômodo que antes era a filosofia da física só ou a filosofia tratando de assuntos da física da biologia da química das ciências humanas e sociais e assume toda a casa hoje qualquer cômodo qualquer cômodo o cientista tá não existe um cômodo que não é um cientista tem ciência pra todo lado e aí tu pergunta tá e a filosofia então fazendo o que? o que a filosofia tá fazendo se a casa foi tomada? então a filosofia tu pode pensar hoje eu gosto muito da imagem do quebra-cabeça do Thomas Kuhn que é um autor da filosofia da ciência ele é físico ele estuda a história da física e ele é filósofo da física ele tem um livro chamado As Estruturas das Revoluções Científicas e ele diz que a ciência é uma resolução de um quebra-cabeça então existe um grande quebra-cabeça com peças cada peça é uma ciência e aí tem problemas do nada tu não consegue encaixar uma peça por quê? porque aqui tem uma falha tem uma crise uma anomalia e aí quando há uma anomalia uma falha uma crise na ciência ou tu resolve a crise ou tu gera uma revolução científica aí tu tem que mudar de paradigma por exemplo o grande exemplo aqui é geocentrismo helicentrismo geocentrismo era um paradigma de olhar para o mundo quando tu muda o paradigma tu enxerga o mundo de forma diferente ou é isso que nós falamos o atomismo e holismo são duas formas diferentes dois paradigmas mas o Thomas Kuhn diz ó ciência é um grande quebra-cabeça cada peça é uma área científica óbvio que a peça as peças estão próximas a partir de afinidades então a psicologia está próxima da medicina que está próxima da nutrição que está próxima claro que a sociologia está próxima do direito que está próxima da antropologia então tu vai mas todas elas compõem esse grande quebra-cabeça e não existem divisões entre as peças então alguém que estuda biologia alguém que precisa de química que precisa de várias áreas então isso de divisões é uma criação arbitrária diria o Foucault que nós criamos só para separar mesmo ah tu vai aqui nessa peça o outro vai naquela outra mas isso é ciência para o Thomas Kuhn resolver problemas do quebra-cabeça e aí a pergunta e o filósofo o filósofo hoje o grande papel do filósofo segundo essa leitura porque é sempre a partir da leitura né mas outro autor já pensa diferente é ter um olhar interdisciplinar existem várias disciplinas que são as ciências e o filósofo é aquele que faz o elo entre todas elas é aquele que não está preso numa peça mas é aquele que pode sair dessa peça da nutrição pular lá para a sociologia e para a economia e puxar o direito sei lá sabe e mostrar um link que tem todas essas exato esse é o papel do filósofo hoje por isso o dar o passo para trás é o que o cientista não faz mas não é no sentido de só o filósofo faz isso não o próprio cientista deve fazer isso então é tu como cientista ou como filósofo que vai tratar o assunto a partir das duas áreas então a filosofia está muito viva ela está morta não está muito viva só Deus que está morto ela é inútil não, ela é super útil cara, total eu não tinha essa visão da filosofia como ela é hoje em dia como é que ela se encaixa na sociedade que a gente vive hoje e ficou bem claro acho que faz todo sentido e é impossível a gente continuar evoluindo como humanidade sem filosofia exato e ela é cada vez mais necessária especialmente com a inteligência artificial porque tu precisa de filosofia tu precisa pensar claro mas a ciência pensa sim, a ciência pensa mas quem pensa sobre o pensamento que é dar o passo para trás é a filosofia tu precisa dar do pensamento do pensamento sobre o pensamento e a filosofia tem esse papel ela tem o papel da lógica a lógica é filosofia e a inteligência artificial ela só evolui com lógica ela tem o papel da ética porque a máquina não vai tratar de ética de valores mas o Nietzsche vai desconstruir os valores então vai muito de cada filósofo mas tu vai tratar de ética de relações por exemplo de contratação de emprego a partir da inteligência tu pode gerar grandes problemas éticos e o ética vou viajar agora mas a inteligência artificial se ela está tentando meio que imitar a gente em algum momento ela vai criar a própria igreja dela a própria religião esse seria o passo o passo dela entrar nesse mundo da humanidade os humanos são os demônios 2001 uma odisseia no espaço já apontou isso esse é um problema da filosofia da mente então entre muitos problemas a filosofia da mente se faz essa pergunta mas a inteligência artificial não vai chegar a um ponto dela ter pensamento autônomo e pensar por si mesma e aí vem vários experimentos teorias e concepções mostrando que depende disso, daquilo e aí tu pega vários autores e trabalha com essas noções então esse é um problema a inteligência artificial pensa e aí a filosofia vem vai respondendo imagina que não seja uma regra mas assim mas na maioria é sempre um autor que ele quer ter um ele quer criar uma teoria ele tem uma ideia essa ideia veio de algum momento que ele leu de outros autores é sempre uma continuação assim nada vem um insight que o cara tem do nada pode ser não, acho que sim existe esse momento de mas o que eu quero dizer é assim existe um cara que criou uma teoria onde sei lá ele era simplesmente sei lá um fazendeiro sim não estudava os clássicos existe tem o trabalho duro que é trabalhar mesmo estudar 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 e perceber problemas mas tem outro tipo de trabalho que é o intuitivo mesmo que é o que surge aquilo do nada nesse sentido tu pode pensar que há duas formas de filosofar uma que é a forma exegética e outra argumentativa a exegética é quando tu vai trabalhar com filósofos eu vou fazer filosofia de que forma? eu vou falar sobre felicidade ou justiça ah, eu posso trabalhar com Aristóteles felicidade, né posso trabalhar com os estoicos ou epicuristas posso trabalhar com Luc Ferri sei lá então tu é exegético porque tu vai trabalhar com o autor o grande problema da pesquisa que tu vai desenvolver é com o filósofo e tu vai começar a criticar defender mas a outra forma que é essa que é a argumentativa a argumentativa tu vai trabalhar com problemas tu vai lançar o problema e não o pensador tipo, por exemplo o que é virtude em Aristóteles é exegético tem Aristóteles agora tu vai investigar o que é virtude qual a relação da virtude com a política é argumentativo porque aí tu vai ter que buscar uma saída a partir sim, tu pode obviamente usar autores mas tu não vai estar preso num autor ou em alguns autores mas existe o trabalho duro que é esse diálogo a história da filosofia é um verdadeiro diálogo entre todos esses caras e existe também o momento de calma aí do nada eu tive tal ideia a própria ideia do eterno retorno do mesmo do Nietzsche ele teve numa caminhada que ele fez ele foi caminhar ele gostava de caminhar por causa da saúde dele que era frágil e caminhando observando o local que ele estava que era sempre muito bonito os Alpes suíços ele teve a ideia do eterno retorno do mesmo voltou pra casa correndo pra escrever então tem muito disso também das ideias surgirem do nada mas é o iceberg ela só vai surgir se tu tem a base sem dúvida ou até tu pode não ter a base tu tem uma ideia aí tu percebe que essa ideia já foi discutida por milhões de autores sabe cara isso é engraçado você conhece o podcast do Petri? sim eu estava vendo o podcast dele com um amigo dele e assim um episódio passado eles discutiram uma ideia muito foda sobre a vida aí eles falaram caralho a gente pensou algo muito foda aí um cara comentou assim não essa é a ideia de tal filósofo tal 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 já foi discutido tantas vezes no episódio seguinte eles começaram a falar sobre isso caramba tudo que a gente está pensando aqui está discutindo que a gente se acha que a gente descobriu algo novo esses caras já discutiram várias vezes exato tem aquela famosa frase atribuída a Newton mas que não foi dita por ele mas atribuída a ele sempre que é tu está no ombro de gigantes então tu pode estar lá no teu cantinho olhando para as coisas perfeito e é uma forma tipo tu se afasta propositalmente para não estar ter essas ideias que já foram pensadas para ter ideias só tuas mas ao mesmo tempo quando tu está no ombro de gigantes conhecendo esses caras todos tu consegue olhar mais além isso aqui já foi pensado mas o que eu posso pensar a partir do que já foi pensado então dessa forma tu consegue estar bem na frente porque tu já tem essas noções todas porque pensa 2.500 600 anos de história do pensamento filosófico é muito século é muita gente nós conhecemos 1% nem isso dos caras que são comentados tanta gente que falou tanta coisa que escreveu tanta coisa de homens e mulheres claro que filósofas as mulheres não tiveram tanto espaço mas isso a história como um todo em qualquer área mas no século XX muitas mulheres importantíssimas então filosofia entra também nessa questão de gênero já não é mais assim filosofia é coisa de homem se utilizar daquilo que já tem isso é filosofia também cara e a gente não passou muito por eles mas qual foi a importância dos gregos para a filosofia para a sociedade em geral porque é o que a gente mais aprende quem não estuda filosofia a gente pode aprender isso na escola a gente sempre ouve falar então qual foi a real importância desses caras foram os caras que criaram o jogo todo foram os caras que a forma como nós pensamos hoje é grega a filosofia é grega tem um texto do Heidegger intitulado é um texto curto umas 20 páginas o que é isto a filosofia e ele discute o que é isto a filosofia a filosofia nada mais é do que grega a forma como nós pensamos hoje é grega as ideias ocidentais todas são gregas de democracia de qualquer assunto de filosofia de ciência porque tudo é grego porque tudo surgiu lá com o logos dos gregos então assim de base é a forma como nós pensamos nós só pensamos como pensamos hoje e não pensamos como um indígena pensa ou como um oriental pensa porque daí é uma cosmovisão diferente ocidente e oriente porque o ocidente tem como base berço os gregos e a filosofia grega e hoje se fala muito da ciência como nós estamos já comentando e essa relação dela com a filosofia é indiscutível mas é grega porque vem a filosofia e da filosofia vem a ciência e qualquer assunto hoje por exemplo o Heidegger até comenta tu fala em bomba atômica no século XX isso é grego surge com o logos grego qualquer coisa porque é tudo produto desse logos que pensa abstratamente o mundo e por meio de teorias tenta compreender essa complexidade que é o mundo e vamos pensar assim o óculos e esse óculos que eu estou utilizando verde que eu enxergo o mundo hoje nós dentro dessa cosmovisão é dos gregos e o que que tinha antes o que que a gente pensava assim o que que né e por que e por que ali né porque na Grécia é muito doido isso né aqui também o debate vai longe porque alguns dizem não calma aí a filosofia não é grega ela já existia na África bem antes dos gregos mas existia na África uma forma de pensamento então aqui existe um debate não há uma unanimidade né se ela é grega ou não aqui eu citei o Heidegger o Hegel fala também nesse sentido que ela é grega mas tem outros que falam não a filosofia já é africana ela já tinha sido discutida bem antes séculos antes em outros locais então existem as duas leituras pra ver né a filosofia nada é tão simples assim tipo é assim que se não já existem aqui não ela já tinha sido abordada em outras formas mas falando dos gregos toda uma questão de contexto sócio-político que propiciou o surgimento dela tem uma questão da própria religião da época que também gerou a filosofia então é uma questão de contexto então a filosofia só foi possível naquela época por quê? porque teve um contexto e esse contexto a questão só social política econômica religiosa a religião foi muito importante na época a religião grega aí tu pode pegar as epopeias tu pode pegar Homero Ilíada Odisseia as tragédias gregas tudo isso foi fundamental pro surgimento da filosofia enquanto um saber racional que trata da fizes e aí tu vai né então o contexto foi super importante pro surgimento naquela época daquela forma no século VI antes de Cristo a arte ajudou então né a arte a arte na época que eram as epopeias a mitologia ajudou mas daí tu diz mas é da mitologia pra filosofia então a filosofia rompe com o mito sim mas existe o mito que é uma forma explicativa por isso o Adorno e o Harkheimer vão falar de uma continuidade do mito pro Logos o Habermas vai falar de uma descontinuidade então aí novamente entramos em leituras diferentes mas eu lembrei agora de novo das palavras e as coisas do Foucault e ele fala mais do pensamento moderno vou citar o exemplo dele porque vai ajudar a entender a tua pergunta que é dos gregos por que Darwin foi possível no século dele por que Newton foi possível no século dele porque segundo o Foucault existem estruturas epistêmicas ele chamava epistemes que são formas de pensamento de épocas então é impossível pensar Darwin antes do século de Darwin somente foi possível falar do evolucionismo naquela época e por isso outros caras tem um outro cara que também pensou a mesma coisa na época do Darwin e se falou em plágio um do outro e tal então cada cada período possui uma epistêmia uma forma de pensar e as ideias surgem e aí vai um pouco da pergunta que tu fez sobre a criatividade se surge do nada não tu tá num contexto e esse contexto pode a base do iceberg é o contexto também não é só o teu que tu vai construindo mas é o século que tu tá inserido é a forma de pensar que tu tá vivenciando por isso que tem períodos na arte você vai pegar a música anos 90 era um estilo de música muito parecido perfeito anos 80 era um outro estilo que era muito parecido com todo mundo pra filosofia pra ciência é a mesma coisa pro pensamento é a mesma coisa então por exemplo antes do Darwin existia a biologia de Linneu a biologia de Linneu é aquela biologia lá da classificação né reino filo classe ordem família aí tu ia pra natureza um biólogo encontrava uma alçada lá de um animal colocava na gavetinha X ia pra natureza encontrava a alçada de um ser humano e colocava na outra gavetinha porque existiam essências então a biologia anterior a Darwin era essencialista e era assim que se pensava porque naquele naquele período de Linneu era assim que o contexto que a episteme deixava margens pra pensar o que acontece com Darwin o evolucionismo rompe com o essencialismo não existe essência não existe gavetinha não existe museu na biologia é tudo evolução né por isso então Darwin foi possível no século do Darwin antes não era possível pensar dessa forma por causa da episteme que surgiu naquela época então tem o cara que é gênio que consegue ir além mas tem também a época que ele tá inserido né ele jamais pensaria isso no século XVI né ou sei lá mas porque o conhecimento ainda não tinha chegado né na naquele nível ainda né de conhecimento de ideias e a claro da técnica nem se fala né hoje tipo a tecnologia é fundamental pros avanços sem a tecnologia então a técnica nem se fala mas aqui episteme nem é a técnica né é o pensamento mesmo de cada época por isso também quando tu fala de física moderna tu fala quando eu falo física moderna tu lembra de quem Newton Galileu hoje tu lembra de quem tem um ou outro que se destaca mas também um pouco por causa do mundo digital né mas hoje os grandes prêmios dados aos cientistas são prêmios dados aos cientistas vinculados às universidades então antigamente tinha muito a figura do cara isolado que era gênio né a ciência do século XX ela é muito de comunidade científica por isso a ciência hoje se desenvolve nas academias nas universidades porque são locais ou instituições também né privadas mas que também são as universidades privadas enfim mas é dentro sempre de comunidades científicas e nunca alguém claro que pode ter né alguém isolado lá sozinho mas de modo geral a ciência se desenvolve dentro de comunidades então é mais uma forma de fazer ciência diferente da por exemplo tem uma doença X e aí o pessoal põe dois grupos pesquisando dois remédios em concorrência os caras competindo pra ver quem chega antes por que não juntar não porque faz parte do lance da comunidade científica a concorrência etc agora na filosofia tem o cara dando uma outra visão sobre aquele mesmo tema exato por isso dentro de de qualquer área científica hoje tem o filósofo também metido né por exemplo uma área muito importante pra filosofia hoje pra ciência é a bioética e na bioética se discute os limites éticos da aplicação da ciência e da técnica porque hoje tu pode ir muito muito além daquilo que que se faz com a tecnologia com a ciência né mas e os limites éticos porque teve o lance da eugenia lá na época de 39 e 45 isso deu avanços bom no sentido bem bem prático sim porque e a ética como fica aí tu tá usando seres humanos como cobaias aí tu vai discutir muito esse elemento então dentro da bioética existem áreas como o filósofo o engenheiro o advogado o teólogo o jurista etc etc o médico interessante e é tudo um olhar esse interdisciplinar sobre o assunto né então vai se discutir qualquer assunto hoje vinculando essas áreas todas muito foda cara bom muito obrigado cara valeu por ter vindo aí pô adorei cara adorei mesmo fico um convite pra uma próxima vez aí também daqui a um tempo com certeza pô adorei porque é um assunto infinito né praticamente sim aí tu pode abrir qualquer porta aí que é muito vasto né filosofia ela trata de tudo então depende muito do assunto do interesse tu pode abrir qualquer porta e se encontrar na filosofia e por exemplo se eu quiser estudar um tema específico então vamos supor arte filosofia da arte eu preciso ler as obras de tipo Platão Aristóteles não só preciso conhecer a história da filosofia ter a base da história da filosofia porque na história da filosofia tu tem a história da arte a história da estética porque o Platão falou de arte o Aristóteles falou de arte e aí tu vem né então ela tá as áreas temáticas são elas estão distribuídas nesse período da história da filosofia dos antigos aos contemporâneos claro que há períodos onde se discute mais e outros menos né mas eu quero eu sou leigo não sou da filosofia eu quero me aprofundar em estética ter um mínimo de base da história da filosofia pra se sentir situado nesse todo e depois vai estudar estética aí eu indico como um segundo passo depois de uma história da filosofia vai pega um livro de introdução à estética tem um livro do Gimenez Mark Gimenez chamado estética por exemplo é só um exemplo né lá ele apresenta poderia fazer isso com qualquer tema né exato ética filosofia do direito filosofia da ciência filosofia e alguma coisa filosofia e neurociência filosofia e qualquer coisa então tu pega uma visão geral depois uma visão geral também mas focada no assunto e aí depois que tu tem essas duas visões gerais uma mais geral e outra mais específica aí vai pras obras aí tu vai separar obras e começa por um por algo né então eu quero começar estudando tal autor porque eu acho por exemplo Hegel que tu cita né aí tu vai ler o livro o único livro do Hegel que ele escreveu sobre estética que é lições de estética na verdade ele não escreveu né foram anotações das aulas dele e foi publicado depois pelas notas dos alunos mas aí tu escolhe o autor a obra que ele trata disso e aí tu se aprofunda na obra é difícil? comentadores e aí tu vai construindo como tudo na vida é um processo demora não é de um dia pra outro né então eu tô há 20 anos eu comecei em 2000 2003 e me sinto perdido ainda há 20 anos né nossa tanta coisa que eu não sei que eu quero estudar e quem tá começando agora da mesma forma vai se sentir perdido começa agora eu tô há 20 anos né ou alguém que tá se aposentando meus colegas se aposentando a mesma coisa tu vai se sentir perdido da mesma forma então tu aceita esse esse fator limitante teu de tempo porque a gente é humano né tem um tempo de vida tem um tempo de estudo tu não pode ficar 24 horas por dia e tu vai tu vai por interesse então esse é o caminho do autodidata na filosofia legal cara tem uma das coisas que mais pelo menos pra mim que atrapalha a busca pelo conhecimento é ansiedade por aprender logo né cara mas é um pouco pra tudo né a gente quer logo tudo né isso né pra filosofia é impossível porque tu pode ficar um ano lendo Hegel somente a primeira parte da obra sabe eu pesquisa é muito normal isso eu tô há 17 anos estudando um livro eu comecei há 17 anos e eu tô ainda estudando esse livro dentro das minhas pesquisas né então é isso e provavelmente eu vou passar o resto da vida estudando esse livro né então se eu quero estudar em dois meses né claro eu vou ler eu tô ler eu acabei de ler agora no mês passado o Crepúsculo que eu citei eu tô lendo nesse mês o Anticristo tu pode delimitar e tal agora tu pode ficar 10 anos estudando uma obra do filósofo e na pesquisa filosófica tem muito disso tu entra num assunto e tu passa a tua vida estudando aquele assunto tais autores eu brinco que tem um colega meu professor meu agora colega que é só um exemplo mas assim são muitos exemplos inclusive o meu tá também nessa área mas ele fez monografia dissertação tese sobre um parágrafo de uma obra de um filósofo hoje ele tá com quase se aposentando e ele continua falando sobre esse parágrafo da mesma obra do mesmo filósofo e hoje ele é conhecido meio que mundialmente sobre aquele assunto então a questão sim é importante ter a visão do todo que é o que eu comentei mas isso de se aprofundar também é interessante porque tu vai se tornar especialista sobre um assunto depois tu passa uma vida estudando um assunto específico claro que tá num parágrafo né mas aquele assunto abre margens pra tu discutir qualquer outro assunto então tu pode pegar tal conceito sei lá o nihilismo que nós citamos que crepúsculo dos idos é uma página uma página à frente quatro linhas atrás dela e tu passa uma vida estudando aquela página mas aí relacionando com tudo que tu imagina né putz cara que foda é muito massa bom mais uma vez muito obrigado viu agradeço e como é que a galera faz pra te acompanhar você tem curso como é que é pode falar aí então rede social youtube mateus salvadori instagram mateus salvadori e no instagram tem um link onde tem outras redes telegram tudo mais que eu acabo produzindo conteúdo também newsletter essas coisas e também tenho cursos eu tô com filosofia 360 graus que é o meu curso da história da filosofia eu tô com um clube de leitura filosófica que eu comecei faz pouco ano passado ele tá na terceira edição agora a primeira edição estoicismo a segunda filosofia da história agora é Nietzsche e aí continuaremos cada edição são três meses de três obras em média eu tenho um curso também de produção de textos filosóficos são três cursos que eu tenho já que eu faço aberturas desses cursos em períodos específicos e eu vou lançar agora em abril o meu próximo curso que é filosofia do direito que é um curso que eu tô preparando há três anos só preparando né comecei a gravar agora mas só preparando o material então faz três anos que eu tô preparando ele é um curso que eu dou aula há doze anos sobre o assunto filosofia do direito e tô há três anos preparando só material e vai ser lançado agora em abril então mais um assunto aí que eu vou oferecer nesse mundo da internet é só pra alunos de direito como é que é pra filosofia esse é aberto então qualquer um que tiver interesse porque quando nós pensamos filosofia do direito pensa sempre o cara que faz direito mas o direito é fundamental pra todas as questões humanas então filosofia do direito tu não vai estudar o direito civil penal mas tu vai estudar a filosofia do direito tu vai dar um passo pra trás e pensar a lei a norma a justiça as grandes questões que envolvem as relações humanas porque nas relações humanas tem a moral tem a ética tem a religião que prega um tipo de normatividade e tem o direito então a filosofia do direito vai discutir moral estado direito justiça lei etc qualquer um pode fazer mas quem faz direito quem é do direito tipo é obrigatório saber disso então esse é o meu próximo curso aí por isso eu sou da filosofia mas justamente por trabalhar com essa área eu tive que dar um passo pra trás porque a filosofia do direito aí no início eu pensei o que eu vou falar sobre isso se eu não sei direito aí por isso eu tive que fazer o curso de direito então é o filósofo que faz um curso pra preencher uma laguna que ele tem pra discutir o assunto então que massa eu comecei a cursar o direito falta um falta um semestre basicamente pra terminar só a parte prática mas é pra isso é pra poder oferecer esse curso de filosofia do direito e as disciplinas que eu dou na universidade também que são dessa área que legal cara gente todos os links do Matheus estão aí na descrição então vão lá acompanhem ele eu tava falando que é um dos canais do YouTube que eu mais tô gostando de assistir agora então vão lá acompanhem eu também sou aluno do Filosofia 360 Graus e é isso cara mais uma vez muito obrigado tamo junto obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui não esquece de se inscrever no canal dar like nesse vídeo e é isso até a próxima valeu tchau tchau